Já estamos no ar. Estamos no ar pela Jovem Jouso a este momento, senhoras e senhores. Acaba de chegar aqui Paulo Guedes. Acabou de chegar neste momento. Quer passar um pozinho, Paulo? Eberley, por gentileza, Eberley. Fica à vontade, fica à vontade. Estamos aqui ao vivo neste momento. Cadê o Eberley? Eberley, por favor. Fazer ao vivo. Fazer ao vivo, é. Chama Eberley lá. Eberlindo. Senta aí. Batei no papo. Não, sem papinho. Dois professores. Ah, vamos dar palestra, por favor. Daqui a pouquinho vai começar a palestra. Muito boa tarde, meus boletos vencidos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Pânico pela Jovem Pan. O programa mais engraçadinho que o Renato Aragão fazendo dancinha do TikTok. Essa aí. Hoje, cadê o Eberley? Chama o Eberley. Está subindo aí. Está subindo. Teremos o Eberley daqui a pouquinho. Hoje teremos um grande convidado aqui. passou aqui na emissora. A gente estava esperando já há um bom tempo e chegou o dia. Fausto Silva, por favor, faça as honras de apresentá-lo, Faustão. Alô, galera. A partir de agora, às 7h37. O Panicão do Emilião tem a honra de anunciar um dos maiores nomes da economia brasileira. Tanto no pessoal como profissional, galera. É ele aí. O cara foi professor da PUC do Rio de Janeiro. É, do IMPA. FGV da Universidade do Chile. É verdade, bicho. É ele aí. O paizão da gloriosa Paula Drummond. Casado com a Santa. Essa é Santa. E a Maria Cristina. Ministro da Economia e Flamenguista Roxo. Ele. Paulo Roberto Nunes Guedes. O posto Ipiranga. O Paulo Guedes da galera. Eita, essa fera aí, bicho. É brincadeira. Que apresentação, hein, Paulo Guedes. Gostoso, Paulo Guedes. Pô, que bacana. Você gostou? Negócio impressionante. Negócio aqui. Você não tem ideia do que é esse negócio aqui. A gente estava acompanhando ontem no Flow. Você ficou lá 5 horas. Salva a minha. No Flow lá da Coigão. A gente vai ficar menos tempo aqui. Pra não te cansar. Eu como um bom flamenguista, eu quero reparar uma injustiça que foi feita ontem. Porque eu estava justamente estudando em Chicago. Quando o Flamengo do Zico emergiu. Sim. E eu estava fora. Então eu não vi a ascensão do Zico. Quando eu volto, eu falei, deixa eu examinar. Porque eu sou flamenguista roxo. Passei um tempão. Naquele tempo não tinha essa facilidade de transmissão de jogo. Nada disso. Eu vim uma vez só ao Brasil. Uns 4 anos e pouco que eu fiquei lá. Porque também o transporte era claro. Estudante duro. Não tinha dificuldade de fazer. Faculdade puxada. Então o resultado. Quando eu cheguei. Ó, tem um craque do Flamengo aí. Um cara espetacular. O Flamengo está campeão. Está ganhando tudo. Eu falei, deixa eu examinar. Quando eu saí do Brasil. Eu tinha visto a geração de Garrincha, Pelé. E o futebol tinha mudado. Estava um pouco mais rápido. Um pouco mais veloz. Um pouco mais eficiente. Mas sem a mesma sutileza do toque, né? A plástica. O tuchete. A plástica. A plástica. Futebol alegre. Isso. Eu levei algum tempo para me adaptar. E falar, não, o Zico é um cracaço. Pô, um caráter extraordinário. Excelente pessoa. Vencedor. Campeão. Cracaço. Sim. Mas ontem quando eu falei. Eu fiz a comparação com o Pelé. Aí não dá. Levou o tempo. Levou o tempo. Mas então é porque é aquele negócio, né? O Pelé é acima de tudo. Mas eu gostei que você falou que o Messi só sabe jogar futebol de salão. O Messi é um jogador de futebol de salão que joga futebol de campo. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Muito bem. Muito bem. Quem vai fazer a primeira pergunta? Professor Sampo? Sampo? Sem muito número. A minha vai vir com o número. Não, calma. A minha vem com o número. Mas explica direitinho. É por seguir. Esse cara veio também do IMPA, Instituto Matemática. Ele é de raro. Ele trabalhou com um cara que era gestor de risco. Eu fui o primeiro mestre de economia do TV MacRio. Então, aí. Esse cara é do ramo. Sim, sim. Esse é do ramo. Você conhece? Não. Paulo, é um enorme prazer estar aqui. Sem muito número. Não, vai ter número. Não, vai ter número. Vai ter número. Dois economistas têm que ter número. Porque senão é heterodoxo. Mas como tá fácil. Não, mas o bom economista, ele tem que saber de política, de história, de filosofia e de matemática. Isso. É um inferno. Você acabou de dar uma definição. Karl Popper, o filósofo da ciência, um cara extraordinário. Ele dizia o seguinte. Exatamente o que você falou. Primeiro, você tem que dominar o seu campo. Inclusive, tem que ler tudo que a esquerda escreveu também. Você tem que ler tudo. Depois, você começa a dominar os campos correlatos, que são esses todos aí que você falou. Então, leva a vida toda pra formar e não acaba nunca. Você tá sempre aprendendo o tempo inteiro. Não é uma ciência exata. São ciências sociais. São aproximações, são regras que funcionam 80, 90% dos casos. Então, é complexo e quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mais ajuda. Sabe que Chicago, deve estar em Chicago. O que é melhor? Harvard ou... Chicago é melhor que Harvard. O número de Nobel de economia em Chicago é um negócio assustador. E, curiosamente, eu tava aplicando... Você vê o que é a ideologia, como ela muda a vida das pessoas pra melhor ou pra pior, às vezes, acidentalmente. Havia uma disputa enorme ideológica já no Brasil. Eu era absolutamente... Eu sou um animal de politização muito tardia. Eu nunca consegui. É, porque eu, quando eu saí do Brasil, eu ia pra uma outra universidade. Aí houve uma briga ideológica entre dois grupos. Um que tava chegando de Chicago e outro que era contra. Esquerda e direita, já brigando. E aí, na hora que eu subi no trampolim, que eu ia pular na piscina, esvaziaram a piscina. Cortaram a bolsa porque estavam brigando. Então, Chicago ofereceu uma bolsa. E eu acabei indo. E eu cheguei lá um keynesiano. Meus heróis eram todos keynesianos. Era o Keynes, que eu lia no original, James Meade, Kenneth Arrow, Paul Samuels. Era todo mundo do outro lado. James Tobin. Era tudo do outro lado. Que é mais liberal, né? Era todo mundo. Os liberais eram conservadores. Esses caras gostam de intervenção. Esses caras gostam de intervenção. E eu cheguei lá e aí eu trombei na geração antiga de Chicago. Que ganhou toda a Friedman, Becker, todos que ganharam o prêmio Nobel também. Então, eu fui obrigado a ver a economia de um outro ângulo também. Aí eu volto pro Brasil de novo. Ideologia que o pau comendo. Eu vou acabar, eu vou acabando da aula no Chile. Não é porque trabalhei pra governo, é a mesma coisa que dizer que o pessoal da PUC trabalhou pra ditadura militar. Não, eles estavam lá, eram professores. Eu também fui como professor. Eu nunca vi o Pinochet na vida. Não gosto de ditadura. Sou um democrata. Mas acabei indo para lá, dando aula. Foi até interessante que em 2008, quando teve o crash, eu tava conversando lá com os bancos centrais do mundo. Eu fui convidado como economista da América Latina pra analisar a situação. E o presidente do Banco Central do Chile falou, ah, eu queria agradecer o professor Paulo Guedes aí, porque eu era engenheiro, fui assistir uma aula dele na Universidade do Chile, troquei pra economia, hoje sou presidente do Banco Central do Chile e tal. Então, a ideologia, ela realmente divide os povos, cria tensões. O ideal é que nós tivéssemos tolerâncias uns com as visões dos outros e que pudéssemos alternar, de vez em quando são um, pô, fica mudo. Trinta anos pulando na perninha esquerda. Será que dá pra pelo menos quatro anos ter? Saci Peredê. Mas aqui quem manda não é o Baronato? O Baronato pisa nas duas canoas. O Baronato aqui. Aqui o Baronato fica com o pé nas duas canoas e vão embora e não quero perder. Sim, surfa qualquer onda por dia, nem babado. E perpetua um modelo que não é um bom modelo pra gerar uma classe média pujante, um grande mundo de negócio, com muita riqueza. O Brasil, a democracia americana, por exemplo, foi construída de baixo pra cima. Eram 13 colônias independentes, cada uma tinha lá seus hospitais, suas igrejas, liberdade religiosa, seus exércitos, até suas constituições. E aí fizeram uma revolução, de repente, para, contra o aumento de impostos dos ingleses. O Brasil foi o contrário, foi capitania editária, foi feito de cima pra baixo. E toda a literatura sobre isso, né, você... A esquerda sempre teve sensibilidade, por exemplo, os donos do poder, o Raimundo Faoro, o Estado Patriarcal, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, essa turma toda descrevendo os ciclos econômicos, tudo isso é verdade. Eles diagnosticam bem, têm boas intenções. Agora, não conhecem a economia pra consertar. Então, acabam fazendo com as melhores intenções, promovendo desastres, um atrás do outro. Não tem a ortodoxia e nem os métodos empíricos que foram amplamente ampliados. E hoje, dificilmente alguém ganha um Nobel de Economia sem ter uma pesquisa aplicada, seja ela de esquerda ou de direita. Paulo, eu queria puxar o seguinte. Durante 2019, até agora, o Brasil, esse ano tá indo muito bem, mas a gente cresceu menos que a média do mundo. Essa é uma observação que eu tenho ouvido muito, que é o seguinte. O Brasil tá crescendo menos que a média do mundo há 30 anos. Sim. Não é agora, não. Aí as pessoas tentam espetar a conta, tentam espetar a conta na gente. Tá em último lugar no piso, tá crescendo menos que o mundo. Há 30, não. Há 40, eu pedi os dados desde 1980. A mesma coisa é a inflação mais alta do mundo há 40 anos e também nos últimos quatro. Por que eu comecei falando dos últimos quatro? Porque senão tem a questão da pandemia que deu uma... Certo, certo. A gente compara. O que a gente pode fazer pra, nos próximos, a gente ter um crescimento próximo de países emergentes que é maior que o crescimento dos países ricos? O que dá pra fazer? Que eu sei que vontade e ideias não lhe faltam. Eu acho que nós já estamos nesse que chamamos de o caminho da prosperidade. Eu acho que nós já estamos. Se você pegar do fundo do poço pra hoje, quando bateu a doença, nós perdemos um milhão de empregos em 60 dias e começamos a fazer as medidas de proteção. 68 milhões de brasileiros digitalizados recebendo auxílio emergencial, 11 milhões de carteiras protegidas na CLT, no regime formal de trabalho, com auxílio emergencial. Em vez de você demitir alguém, liga pra gente. Você paga metade do expediente, nós pagamos metade. E isso era bom, porque ninguém tava indo pro restaurante pra almoçar ou pra jantar. Distanciamento social. Mas você podia fazer duas horas antes do almoço, duas horas antes do jantar, distribuir na vizinhança a comida e fica funcionando. Então o Brasil... Aqui teve isso. Teve. Na pandemia teve aqui na empresa. E possivelmente, se a empresa tava atenta a essa possibilidade, nós pagamos metade do salário pra quem seria dispensado até dois salários mínimos. Quem ganha um salário mais alto, por exemplo, é o Emílio, ganha um salário espetacular. Ah, é maravilhoso. A gente não podia pagar. Uma loucura. Acertou. Uma loucura. A gente não podia pagar metade do salário. Uma loucura, sabe? Se não quebrava o governo. É, não faz isso. Tá bom. Dá pra pagar um terço, né? Dá pra pagar só um pedacinho. Mas 11 milhões de empregos foram preservados e aí nós começamos a criar empregos porque fizemos as reformas dos marcos regulatórios. Concessões, setor elétrico, gás natural, petróleo, aeroportos, ferrovias, portos, telecomunicações, 5G. Na hora que você cria todo esse ambiente, essa nova fronteira de investimentos, o dinheiro começa a entrar. E é dinheiro de brasileiros aqui mesmo e começa a vir um pouco de fora. Então quando você olha os sinais de vitalidade, por exemplo, dizem assim, ah o Brasil, ninguém confia no Brasil lá fora. Mentira. Fake news. Aliás, a melhor coisa, vocês são sensacionais. Vocês apresentam de forma leve, divertida, a verdade. Enquanto tem a opção de gente com aparência de seriedade, etc. Falsificando realidades. Fake. Falsificando. Fakes. Fakes. Porque o negócio de ser fake não é ser televisão ou rede social, não. Fake é conteúdo. Rede social ou vídeo ou rádio é meio. Mas o fabricante de fake, ele pode usar todos os meios possíveis. E hoje nós somos vítimas de narrativas políticas totalmente falsificadas. Por isso que você vê assim, não, o PIB do Brasil vai cair 10%, aí cai 3,9%. Ah, o Brasil vai ficar em depressão. V é de virtual, quando eu falava que ia voltar em V. Aí volta em V. Aí cresce 4,5%. Ah, mas no ano que vem não vai crescer. Aí previram esse ano a recessão de 1,5%. E eu disse, vamos passar o ano inteiro revendo o crescimento pra cima e vamos passar o ano inteiro jogando a inflação pra baixo. A reunião lá, os caras só erram essa reunião. O Emílio falou que bebe muito lá. Deve ter muito whisky nessa reunião. É a Opinion. O Samy vem aqui e fala, olha, a economia agora teve uma revisão. Falei, pô, que equipe era? Sempre tem uma revisão. Sempre erra na previsão. Você viu a última agora, Samy? 5,88%. Começo do ano, quanto é que era? Era a recessão ou até o 0,2%, 0,3%? Isso, 0. Primeiro, ano passado, você falava em 1,5% de queda esse ano. Depois passou pra recessão, 0,2%. Depois passou pra 1% de crescimento. Agora já tá em 2,7%. 2,7%, 67%. Olha só, eu quero fazer uma pergunta aqui pro nosso querido Poço Ipiranga aí, tá ok? Ô Paulo Guedes, você falou em fake news aí, tá certo? A gente é bombardeado todos os dias. Inclusive a minha pessoa, tá certo? A sua pessoa é muito atacada. Muito atacada, você sabe muito bem. Agora, quase um ano atrás, falaram que o senhor ia sair do meu governo. Falaram, vai sair, não vai sair. Eu queria saber da sua pessoa. E explica pro pessoal, você já teve vontade mesmo de sair? E se não, o que te motiva a permanecer no nosso governo? Quando o senhor, presidente, foi lá me visitar, lá na Granja do Toto, e me disse o seguinte, ao PG, tem oito ministros pedindo a sua cabeça. Aquilo ali pra mim foi, aquilo foi, foi um, foi, eu tive um impacto inicial, né? Aí eu falei, presidente, o senhor que sabe, quem tem voto é o senhor, eu tô aqui pra ajudar. Agora, nós defendemos aqui o caminho da prosperidade. Se quiser, tem gente desviando o senhor pra outro caminho, vai ser ruim. O nosso perigo é acontecer o que aconteceu com o Macri lá embaixo. Ele elegeu todo mundo que usou como veículo, e ele mesmo na hora final perdeu, porque tocaram fogo no governo dele. É o senhor que manda. Aí eu só fui, voltou, foi umas duas, três semanas depois, só foi conversar comigo. E é interessante porque eu, quando teve a pandemia, os hotéis fecharam. Eu fui o último a perceber que o hotel tinha acabado o movimento lá, acabei, fui pra casa tentar fazer um home office, é impossível. Aí o presidente falou, não, vem rápido pra cá, fica lá na minha casa de campo, que era a Granja do Toto, acabei indo pra lá. Eu tinha botado a casa do ministro à venda, porque eu queria dar exemplo, acabei, você vê como é que é o poder, né? Acaba te seduzindo, cara, o baralho manda um confortozinho pra mim. Eu até falei, presidente, deixa eu sair da casa. Não, porque senão vão achar que você tá saindo do governo. Depois da eleição você sai, você libera o território aí. Mas antes, não. Senão vão, vão, estão falsificando tudo aí, vão dizer que nós estamos brigando e tal. Mas aí o senhor voltou lá pra me avisar. Eu falei, o senhor quer que eu vá no palácio? Não, eu vou aí conversar de novo. Aí o senhor me falou, PG, agora não são oito mais não, agora são doze, pedindo seu pescoço. Então, você vê o que é política, dentro do governo, fogo amigo, parro comendo. Todo mundo tentando fazer seu trabalho melhor. Tinha ninguém contra mim, não. É que um queria gastar mais na direção, o outro queria gastar mais na outra direção. Todo mundo com boa intenção. Todo mundo com boa intenção. Sempre numa arca de noé tem um pica-pau, né? Você tá tentando salvar girafa, elefante e tal, mas tem um pica-pau fazendo buraquinho. A economia trabalha com a escassez, né? E a política nunca ele usa essa. Então, é tudo compreensível. São grandes ministros. Pessoas querem fazer e fizeram trabalhos extraordinários. Mas no final, no final, se você perder a mão do compromisso fiscal, você destrói um país. E qual foi a sua motivação pra permanecer em cima desse tanto fogo amigo aí? Ô, presidente, foi a confiança e o respeito. Tá vendo? O outro tempo inteiro. O senhor mantém a meta de levar o Brasil no caminho da prosperidade. É uma aliança de liberais e conservadores. Os conservadores e os liberais. É uma aliança contra o caminho da miséria. Você vê a América Latina inteira desmanchando. Tá todo mundo desmanchando. Venezuela, Argentina. Todo mundo desmanchando. Você vê uma turbulência no mundo, no momento atual. Esse ano, à medida que nós formos revendo a crescimento do Brasil pra cima, já estamos em 2,70, 2,80. Pode ser que pela primeira vez em 42 anos o Brasil cresça mais do que a China. Tá vendo aí, ó? Quando eu tinha a idade de vocês, era jovenzinho, não, foi há mais tempo ainda um pouco. Mas o Brasil já foi a economia de maior crescimento no mundo por duas ou três décadas. Nós crescimos 7,3%, 7,4%. À frente do Japão, à frente da China, Coreia, Estados Unidos, todo mundo. O Brasil trouxe japoneses, virou a maior colônia de japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. A terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Libra. O Brasil trazia dinheiro pro mundo inteiro. O que aconteceu nas últimas décadas? O brasileiro indo entregar pizza em Boston, lavar prato em Barcelona, sendo chofé de táxi no Canadá. Sim, se vira. Mas, Paulo, por que o Brasil perdeu tanto bonde assim? Por que o Brasil nunca, ele parece que vai, mas não vai? Mais do futuro. Dois pra trás. Você sabe, eu acho que nós perdemos a grande possibilidade. Mas é um fenômeno antigo. O Milo Fernandes é que tinha uma frase interessante, dizia o seguinte. O problema do Brasil é que ele tem à frente o seu passado. Aliás, se aplica muito a essa eleição, né? Ele tem à frente o seu passado. Aí diz o seguinte, toda vez que tem a chance que você vai começar a sair do buraco, aparece um fantasma do passado, senta na sua frente e sequestra de novo o veículo. Então, é uma frase muito atual, uma percepção muito atual dele, porque ele diz, você tá começando a sair do buraco. Pegamos um país quebrado, estatais quebrada, 20 bilhões de prejuízos todo ano, aí levamos pra 180 bilhões de lucros, ou seja, 220 bilhões que eram queimados todo ano. E aí, consertamos estatais, consertamos fundos de pensão, abrimos uma frente de investimento de 800 e agora, a última atualização, semana passada, são 908 bilhões de compromissos de investimento, com bônus de assinatura de 179 bilhões. Ou seja, nos pagaram 180 bilhões pelo compromisso de investir mais 900 bilhões nos próximos 10 anos. Um exemplo típico é CEDAI, saneamento. 100 milhões de brasileiros estavam sem esgoto, sem esgoto, e 35 milhões de brasileiros sem água corrente. Aí você pega uma CEDAI, por exemplo, num fim de semana aqui em São Paulo, na verdade, numa sexta-feira, viemos aqui, 20 bilhões de bônus e mais 30 bilhões de compromisso de investimento, 50 bilhões. Isso é seis vezes e meia, o que um ministro excepcional, feito o Tarcísio, consegue investir. Então, uma empresa privada só, a fronteira, essa transformação é o que nós estamos tentando fazer. É, na verdade, fazer uma transição do economista dirigista, do economia dirigida. Por que que o Brasil perdeu potência? Porque exatamente ele se apegou a um modelo equivocado, que é um modelo estatizante. É um modelo que, na verdade, dissolveu a União Soviética, está começando a engripar na China também, está começando a engripar lá também. Afundou Cuba, afundou o Chile no passado, vai começar a afundar o Chile de novo agora. Quer dizer, em relação à economia de mercado. Quando você desloca em direção à economia de mercado, você começa a criar uma grande classe média de emergência, emprego, renda, acesso. Agora, evidentemente, há um espaço decisivo também para o governo. Por isso que é uma liberal democracia. Liberal porque nós usamos os mercados e a economia de mercado. Democracia porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Tem a fraternidade, tem a ideia de solidariedade, de afeto social, estamos juntos. E temos que tomar conta dos mais frágeis. Essas ideias animaram o nosso programa. O nosso programa é um caminho da prosperidade, é exatamente assim. Então, quando atingidos por... Nós temos um plano. Nós já tínhamos a renda básica. Quando chegou o Covid, nós disparamos o auxílio emergencial, que é uma transferência de renda para os mais frágeis. A mesma coisa, nós já tínhamos o plano de reduzir os impostos. Agora, reduzimos. IPI, CMS, reduzimos tudo. 4 mil produtos. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Ah, até os produtos industriais mesmo, alimentícios. Tudo isso. Porque no Brasil, você bota uma embalagem e já chama de produto industrial. Aí vai o IPI e espera isso. Tem muito imposto, né? É imposto demais. Então, mas foi na época do FHC. Foi a Constituição, né? Lembra do Everardo Maciel? Sim. Que fazia imposto. Esse tributo é tudo que respira. Então, mas o cara... Mas ele fala, faz imposto, faz imposto, vai pagando. 8%... Houve um grande mérito ali que houve um plano monetário brilhante, extraordinário. Foi o plano real do ponto de vista de concepção monetária. Foi um plano monetarista. Um plano bem desenhado. Agora, ele teve falhas importantes. Primeiro, justamente, não viram... Acharam que o câmbio era uma âncora e acabou explodindo a âncora. Porque câmbio é pra ser flutuante. Não é pra ser âncora de coisa nenhuma. E, em segundo lugar, a responsabilidade fiscal. Também só veio 8 anos depois do plano. Então, ele tinha algumas deficiências. Mas tinha o mérito de estabilizar. Só que o que aconteceu? O que fizeram depois? Aumentaram em 8% do PIB e a tributação. Então, não é surpresa que, ao mesmo tempo que nós fizemos estabilização, nós começamos o endividamento em bola de neve. Porque o fiscal estava solto, os gastos aumentando. Nós só trocamos o financiamento. Em vez de ser financiamento inflacionário, foi endividamento em bola de neve. Então, a dívida, que era 800 bi, acabou indo pra 5, 6 tri. E, por outro lado, os impostos subindo o tempo inteiro. O Brasil acabou parando de crescer. Nós estagnamos a economia brasileira. O Lula foi um interregno, porque conseguiu crescer na esteira da estabilização anterior. Mas, logo ali, acabou o gás, logo ali na frente. Teve mérito de colocar alguns gastos, como Bolsa Família. Então, botar os mais frágeis nos orçamentos públicos, tudo bem. Mas, agora, nós triplicamos isso. Era 0,4% do PIB. Nós, agora, estamos fazendo uma transferência de renda maciça. É 1,5% do PIB. 600 reais, três vezes mais. Pra 20 milhões de famílias, são mais de 50 milhões de brasileiros. Então, o crescimento está contratado, o crescimento do Brasil. Voltando à pergunta do nosso Samba. O que está acontecendo com o crescimento? O que vem aí pra frente? O Brasil era prisioneiro do crescimento zero. Nós estávamos 10 anos crescendo zero. E eu fui a geração que assistiu a isso. Eu lembro que o Roberto Campos, o avô do jovem espetacular que está conosco no Banco Central. Exatamente. Ele dizia o seguinte. Paulo, minha geração falhou, mas a sua vai funcionar. Eu agora falo com o neto dele. Olha, minha geração ainda não consertou. Quem sabe a sua vai consertar. Mas as pessoas não olham. Falando da questão da redução dos impostos, tudo que você já falou que o governo fez. Como é que foi a tua reação de ver a turma jogando contra? O despiora, o infelizmente, vamos falar de notícia boa. E como é que você sabia que você teria essa... Sinceramente, não. Sabia que você teria essa turma contra você dessa forma? E como é que foi para passar para a sua equipe e explicar o porquê de tanta gente torcendo contra? Eu vim, eu fui colunista da Folha, fui colunista do Globo, fui colunista da revista Exame. Quando o Mário Henrique Simons faleceu, o Guzo fez uma eleição lá dentro, com vários economistas jovens. E eu fui escolhido, porque na época eu tinha sido crítico de vários programas econômicos. Tinham dado errado, etc. Tinha fundado um banco, tinha dado certo. Tinha dado aula em várias universidades. Acabei sendo escolhido para substituir o Mário Henrique Simons na revista Exame. Então eu tinha um excelente relacionamento e tenho ainda pessoal com a opção de renda e mídia. Mas até por amizade, combinando o seguinte. Vamos falar o seguinte. Acabar a confusão, a gente conversa de novo. Porque vocês... E aí é de parte a parte. Eles dizem que do nosso lado nós estamos errando na comunicação. Não temos capacidade de comunicação. Se a gente tivesse o pânico lá, pegasse o Ministério de Comunicação, botasse o pânico ali, a gente estava bem. Porque vocês têm uma capacidade de comunicação extraordinária. Obrigado, ministro. E nós tínhamos o conteúdo. Agora, o que acontece? Não chega informação. Não chega. Não chega. E chega tudo já com narrativas políticas. Exatamente. O PIB vai cair 10%, cai 3,9%, menos do que todos os outros países. Não, trombetas do apocalipse. Trombetas do apocalipse. Mas a imprensa sempre foi trombetas do apocalipse. Mas eu acho que perdeu um pouco o senso crítico. Exagerou. Eu acho que perde. Eu acho que não pode perder isso, né? Eu acho que quem perde é o próprio veículo. Perfeito. O próprio veículo acaba perdendo. Essa sua análise descreve o que está acontecendo no Brasil hoje, que é o seguinte. Quando o jornalista joga fora das quatro linhas, ele descredencia o veículo. Sim. Exato. Quando um deputado ameaça o Supremo de espancar e que vai bater e que vai fazer isso, ele descredencia a instituição dele, que é o Congresso. Aham. Quando um juiz do Supremo sai das quatro linhas e comete qualquer arbitrariedade, ele descredencia o Supremo. Então, isso vale para todos nós. Quando é executivo também, eu também, de vez em quando, eu dou uma escorregada. Eu vou lá, de vez em quando, eu falo um negócio, estou defendendo o Brasil lá, me empolgo, xingo. Falo uma besteira que eu já xingo. Mas o Macron. Falo um xingo alguém lá. O Macron gosta muito de você. Mas falam que você é um cara que tem o queixo duro, você aguenta a porrada. Pois é, não. Eu aguento, mas eu sei que eu estou descredenciando a minha função. Eu estou errando. Sim. Então, eu tenho que corrigir, eu tenho que errar um, acerta a nove, errar um, acerta a nove. Posso falar um feito bacana, viu? Você tem que voltar. Então, e eu acho que, na sua análise, o que que acontece? Indivíduos erram. Mas as instituições têm que se aperfeiçoar. Quando o indivíduo erra, qual é a grande virtude na democracia? É a própria instituição corrigir. O jornalista está fora das quatro linhas o tempo inteiro, só falando besteiras, falsificando a realidade dos fatos econômicos, o jornal tem que chamar e falar assim, olha, você está prejudicando a nossa reputação. Você está errado. A mesma coisa no Supremo. O Supremo tem que reunir e falar assim, aí, olha, está pegando mal. A turma conhece a nossa escalação, pô. Antigamente conhecia a escalação do time de futebol. Está ficando ruim. A mesma coisa no Congresso. Dá uma suspensão aí nesse deputado aí, senão daqui a pouco o juiz vai atravessar a rua e vem aqui atrapalhar o negócio aqui. Porque nós não soubemos fazer autocontenção. E é a mesma coisa nós, conosco mesmo, né? Aí, o presidente, segura o PG, o PG. É uma comunicação que às vezes tem um ruído, né, Paulo? É um erro de comunicação. E esse barulho da política abafou a realidade econômica. É o cara não consegue... Então é o Brasil que está crescendo mais, de repente, do que a China esse ano. Criou 16,1 milhões de novos empregos dentro do fundo do poço. Nós criamos mais emprego que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos. Foram 8,8 milhões de empregos formais, mais 7,3 milhões de empregos informais. Então nós protegemos 11 milhões e criamos mais 17,1. Isso é uma imensidão de emprego que foi criado. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando, bombando a classe mais baixa. Com carteira e sem carteira, né? Com carteira e sem carteira. Sim, e posso fazer uma colocação, Paulo, em relação a isso? Com carteira e sem carteira e assistência social. E aí você pega as três camadas de renda, a primeira turma lá de baixo, recebendo 600 reais, quer dizer, três vezes mais do que recebi. Então essa turma está indo para supermercado, está começando a comprar, está todo mundo voltando de novo. Ao mesmo tempo, a classe média com emprego e renda. 100 milhões agora chegando e criando emprego e renda e começando a trabalhar. E os investimentos vindo com força. E com o freio de mão puxado, porque nós estamos combatendo a inflação, o Banco Central corretamente, com o freio de mão puxado para travar um pouco a inflação. O ano que vem, com a inflação, essas revisões, foco para o C5,8, já para o ano que vem caindo. Falando em 11,25 de taxa de juros, né? Isso, isso, isso. Já baixa o juros para o ano que vem, então já é mais um vento a favor. Então o Brasil vai crescer. O Sam é rentista. Ele quer ficar no ar já. Ele gosta de jureba. Ele gosta. É a época dos juros. Falando de rentistas, eu vi uma palestra sua. E aí se mostrasse a palestra do Paulo Guedes, ia ser show, porque ele dá show na palestra. Sim, dá. A turma gosta. E nessa época, foi no começo do governo, estava aquela briga entre Estados Unidos e China e você colocou o seguinte, nós temos que saber dançar com os chineses e com os argentinos. Pontuando sobre isso, o que a gente teve de investimento externo, privatização, como é que a gente conseguiu fazer um bom acordo lá fora, que isso as pessoas não chegaram, não conseguiram entender essa comunicação. Governos anteriores fizeram, no máximo, quatro acordos, grandes acordos comerciais. Nós já fizemos 14 e seguimos, vamos continuar fazendo. Esse ano ainda vem Reino Unido, bi-tributação, já fizemos Polônia, nós seguimos fazendo os acordos. Nós estamos... É a coisa mais simples do mundo. Eles dizem assim, cadê o programa? Como é que é o programa? O programa todo mundo sabe. Se eu perguntar assim, impostos mais altos ou impostos mais baixos? Qual o nosso programa? Do liberal democrata. Ele sobe o imposto ou reduz o imposto? Reduz. Reduz. A arrecadação aumentou, nós repassamos para todo mundo, reduzindo ICMS, IPI, todo mundo. Os governadores da social democracia, ao contrário, aumentaram os impostos. Muito bem. Eu vou fazer um... Tamo de volta aqui já. Muito bem. Nós estamos agora entrando em rede, também na rede de rádio. Depois do horário político, você acompanha aí pela rede de rádio, mais de 200 emissoras em todo o Brasil, aqui na programação da Jovem Pan. E agora a gente já está no rádio também. Hoje a gente está falando com o mestre da economia. Paulo Guedes. Paulo Guedes está aqui no programa de hoje. A gente já estava nas plataformas digitais e também na TV Jovem Pan News, hoje entrou um pouquinho mais cedo, que a gente está batendo um papo aqui com o Paulo Guedes. Grande audiência. Grande audiência. Grande audiência. E a gente continua a entrevista com ele agora para você, da nossa querida rede de rádio em todo o Brasil. O professor, você tem perguntas para ele, professor? Muitas perguntas. É, ele veio de social. É tudo professor. Você viu que ele veio hoje, ó. Veio de camisa. Veio de camisa. Veio todo fino, todo chique. Você vai ter oportunidade agora. Três palestras. É que eu acho, o Paulo Guedes, ele é muito didático. Ele consegue falar de economia sem muitas elucubrações técnicas. Eu admiro muito o Paulo Guedes, o ministro, exatamente por isso. E nesse, Mr. Emílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Posso? Professor também. Pois não. Mas de direito. Não, é... Mas de direito. Diminuiu. É, é professor, mas é de direito. Faculdade está bajara. Não sei se você conhece. Não é professor. Eu digo de pênis, está bajara. Não faz regras de três composta. A nossa Constituição é um campo fértil para o ativismo judicial. E, infelizmente, o Supremo tem se mostrado muito ativista. E tem atrapalhado a política econômica do governo. A gente viu o tempo todo, né? Tentativa de redução de carga tributária sendo boicotada pelos ministros. A qualquer pretexto. Eles usam qualquer fundamento porque a Constituição assim permite. Até que ponto o Ministério teve aí problemas e desafios para superar por conta do ativismo judicial? Olha, você vê que interessante, não é? Primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Eu não estou aqui. É horário de almoço. É horário de almoço. Usar o livro. Eu posso até tirar a gravata. Pode fazer o que você quiser. Está como o Paulinho. Como o Paulo Guedes. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Não é o ministro. Eu até a gravata. Não é o ministro. Tira a gravata. Justamente, qualquer coisa que eu falar é a pessoa física. É o brasileiro. Show. É o brasileiro cidadão que falou. Tendo dito isso, minhas palavras, evidentemente, vão refletir um trabalho que teve a ajuda de muita gente em Brasília. Tem sempre o pica-pau de um lado. Sim. Mas tem sempre o cara que vem, pega o baldinho também, ajuda a tirar água da arca enquanto a arca vai avançando. E isso vale para tudo. Na mídia, tem gente que está sempre batendo contra, mas tem gente que está tentando buscar a verdade. No Congresso é a mesma coisa. Tem a turma que está sempre batendo e tem a turma, às vezes, até na oposição e, às vezes, na situação que estão construindo um Brasil melhor. Vale a mesma coisa no Supremo. Nós tivemos várias dificuldades e o Supremo nos ajudou. A Constituição brasileira é complexa. Ela foi feita num momento lá atrás onde deixou uma série de complexidades. Deu algumas direções interessantes, por exemplo, o mais Brasil, menos Brasília está na Constituição. A ideia de descentralização dos recursos e das atribuições para estados e municípios, porque o povo vive nas cidades. O povo não vive em Brasília. O ministro carregando dinheiro na mão lá é um perigo. O cara pode cismar de fazer uma opção de coisa. Agora, quando você desce o dinheiro, como a gente desceu durante a crise, e isso, inclusive, foi muito mal interpretado, isso que eu falo que faltou muita comunicação. Ah, furar o teto. Claro. O teto é para o governo federal não crescer. No primeiro ano, nós chegamos lá, a exploração de petróleo estava parada há oito anos. Nós retomamos justamente as concessões, a venda dos campos. E dos 90 bilhões que nós arrecadamos, nós queríamos repassar para os estados 20 bilhões. Furar o teto, claro. O teto foi mal construído. O teto é para o governo não crescer. Eu queria diminuir o governo federal, ficar só com 70 e passar 20 para os estados. Furou o teto. Aí, no segundo ano, furar o teto de novo. Estão enfraquecendo o arcabouço fiscal. Fake news. Quer dizer, o teto, no espírito, o teto é para não deixar o governo federal crescer. Eu não estava deixando... O governo não estava crescendo. Nós vamos deixar a população brasileira morrer? Não. Nós vamos repassar a renda básica para eles. Não é o governo federal que está enchendo. Enquanto isso, eles dizendo para o polímpio fiscal. Não, nós estávamos lutando contra a pandemia. Resultado, os gastos eram 19% do PIB, foram para 26%, no ano seguinte voltaram para 18,7%. Desabaram. Por quê? Nós não deixamos gastos transitórios com a saúde virarem gastos permanentes com a máquina. Não deixamos a máquina inchar. No terceiro ano, a mesma coisa. O Supremo nos deu alguns precatórios, são pagamentos judiciais. E você tinha dois comandos inconsistentes. Você só pode gastar 90 bilhões por causa do teto. Você vai gastar nos programas sociais, educação, saúde, ou vai pagar as dívidas? Um dos dois comandos estava errado. Tinha que anular um dos dois. O Supremo nos ajudou a parcelar esse meteoro. Eu chamei de meteoro. Caiu um meteoro na nossa cabeça. Aí o Supremo disse, olha, já caiu antes nos estados. Nós mandamos pagar, até por vaidade. A justiça mandou pagar, tem que pagar. Vai quebrar os estados e municípios, não tem dinheiro para pagar. Então o que que faz? Fraciona. Aí nós fracionamos, mas assim, 90% das causas, são 16 ou 17 bilhões, todo mundo paga em dia. Agora, os grandes escritórios de advocacia, os grandes financistas aqui da Faria Lima, esse pessoal que tem causa de 3, 4 bilhões, em vez de assaltar a imagem que eu usava, em vez de assaltar a velhinha, que é o tesouro, que somos nós, filhos, netos, em vez de nos assaltar, faz o seguinte, leva a velhinha no supermercado, presta serviço, enche o carrinho dela, leva tudo, põe na geladeira e recebe o seu filho. Quer dizer, está com pressa de receber o dinheiro? Estamos vendendo o Porto de Santos, estamos vendendo... A Embraer tinha quebrado, criaram a moeda de privatização, ela está voando hoje de novo, está no ar. Então nós estamos transformando. O precatório daqui a 4, 5 anos, quando olharem para trás, em vez de dizer que furou o teto, vão dizer assim, foi uma extraordinária ferramenta. Ajudou a modificar o Estado brasileiro, saindo do Estado empresarial mal sucedido, fazia chapa de aço com prejuízo, quebraram a Eletrobras, quebraram a Petrobras, e está virando, na verdade, um Estado social, vai direto na veia do pobre. Tem um pobre aqui, não cria uma estrutura, um super ministério, que passa o dinheiro para um banco público, que passa o dinheiro para um empresário, que depois no final chega um pedacinho desse tamanho só para a população. Não, dá direto na veia, dispensa o intermediário. Que são os donos de Brasília e a turma que ameaça. Sim, sim, o baronato. O baronato. O baronato não quer ler. Agora deixa eu perguntar um negócio para você. Eu chamo dos piratas privados, que se associam às criaturas do Pântano, que se associam ao burocrata corrupto. Mas a boa notícia para todo mundo é o seguinte, tem muita gente boa lá fazendo coisas boas. O Supremo nos ajuda em várias dimensões, atrapalha nas outras. O exemplo dos dois impostos que você falou. O ICMS foi uma iniciativa do Legislativo. A lei disse o seguinte, baixem esses impostos. Que é estadual, né? Exatamente. O Senado, né? Exatamente. O Senado e a Câmara votaram, aprovaram em dois turnos. Aí eu fui conversar com o Supremo. Eu converso com eles, falo, olha, vocês não podem ficar fora das quatro linhas. Mas eles disseram o seguinte, bom, mas peraí, vocês estão ameaçando a saúde fiscal dos estados e municípios. Vamos observar? Vamos ver se é verdade? Porque na verdade, o que está acontecendo? A economia está vindo forte, a arrecadação está subindo. Então mesmo baixando as alíquotas, a arrecadação está subindo. E mais, como o imposto de renda está subindo e metade do nosso imposto de renda vai para os estados e municípios, ele perde o ICMS, mas ganhou no IR. Então o Supremo falou, então vamos fazer o seguinte, bota o checkpoint lá na frente, vamos esperar até lá no final do ano. No final do ano a gente faz a conta, se estiver perdendo a gente repara, se não tiver... E está tudo no azul, né? Está todo mundo no azul. Então, mas isso aí foi o dinheiro da pandemia? Que os caras acertaram as coisas? Porque estava todo mundo quebrado. Foi, foi, Emílio. Perfeita a sua observação. Estava todo mundo quebrado, todo mundo devendo professor, todo mundo devendo décimo terceiro. décimo terceiro. Todo mundo devendo os fornecedores, estava todo mundo quebrado. Quando chega a pandemia, nós conseguimos fazer em tempos de guerra o que a classe política não conseguiu ainda ter coragem de fazer em tempos de paz. Quer assumir os orçamentos. Falar, ó, tá bom, tá aqui o dinheiro para a saúde, mas não tem reajuste durante dois anos. Tá bom, entrou todo mundo no azul. Cinco mil municípios no azul. Por quê? Na verdade, o funcionalismo nos ajudou extraordinariamente. Porque o que aconteceu? Os salários tinham subido cinquenta por cento acima da inflação. Eles tinham contratado cento e sessenta mil pessoas. Os gastos estavam explodindo. Aí, de repente, no meio de uma guerra, você imagina os alemães bombardeando Londres? Você imagina se o funcionalismo falasse assim, nós queremos greve, vamos parar o metrô, queremos aumento, senão... Peraí, primeiro você acaba a guerra, depois você conversa, né, de salário. Na hora que nós conseguimos essa pausa, essa breve pausa, justamente porque estavam com salários muito acima do setor privado, tem estabilidade de emprego, podiam trabalhar em home office, estavam numa situação onde poderiam se sacrificar pelo país. Bastou a gente conseguir isso. Cinco mil municípios no azul, vinte e seis estados no azul, e eles conseguiram algo que jamais conseguiriam nas suas assembleias legislativas. ou seja, nós precisamos, desde que eu cheguei lá, eu defendi, olha, nós temos que desindexar, desvincular, assumir os orçamentos públicos. Noventa e seis por cento do dinheiro tá carimbado, fica quatro cento livre, uma luta da maior ferocidade pra pegar os quatro por cento e todo mundo chamando todo mundo de ladrão. Então, mas isso aí é constituição, né? Então, é... Porque o dinheiro, porque o dinheiro... Carimbado, desde lá de trás. O dinheiro, assim, X tem que ir pra educação, X tem que ir pro lado, que é a negação da política. A política é o ato de decidir pra onde vão os recursos públicos. Discricionariedade, né? A discricionariedade. O que que aconteceu com o Brasil? Como a gente vivia na época da inflação, isso é um fóssil que veio daquela época, naquela época pra proteger, carimbaram tudo. Aí chega hoje, eu conversando com o prefeito, presidente do interior de São Paulo, ele me dizendo o seguinte, olha que barbaridade, nós éramos uma família de cinco, seis filhos, eu, por exemplo, tenho cinco irmãos, ele me contando, né? Sou prefeito, tenho cinco irmãos, e na época eram 56, 60 milhões de jovens no ensino básico. Depois vem caindo, caindo, hoje são 36 milhões, daqui a 10, 15 anos vão ser 20 milhões. Então, aquele carimbo do dinheiro, tá me obrigando a pintar a escola seis vezes por ano, porque pela lei de responsabilidade eu tenho que gastar esse dinheiro. Eu tenho que trocar o uniforme toda hora dos meninos, enquanto isso, como nós envelhecemos no interior, a saúde, tá faltando ambulância, faltando hospital, faltando tudo, e o dinheiro tá lá, e eu não posso transferir de um lugar pro outro. Eu tenho que desperdiçar de um lado e não consigo suprir do outro lado. Porque é a negação da política. Exato. A negação da... A política é a arte de dizer o seguinte, olha, vai pra cá e não vai pra lá. Acabou a guerra do Afeganistão, agora vai ter aumento de salário. Agora começou a guerra, trava o salário. Agora vamos gastar com saúde, tira daqui e passa pra lá. A política foi negada, tá o dinheiro todo carimbado. Então, o cara, já que ele não faz política no sentido correto, o que que ele vai fazer? Brigar, xingar um ao outro, tentar pegar o dinheiro. Paulo, eu tenho um, acho que a maior dor do empresário, e isso, governando em várias coisas, saneamento básico, você comentou do Tarcísio, mas a gente não conseguiu fazer uma reforma tributária. Os dados do Banco Mundial, por exemplo, você conhece melhor do que eu, o Brasil gasta em média 1.500 e uma horas só pra pagar imposto. A gente é o pior país entre 167. Ainda o índice de complexidade tributária, a gente era o pior em 69 países e agora tem nove na frente. Mas não dá, não há uma posição que a gente pode entender. Ontem, eu não sei se você viu, tava lá o Lula, tava com a Abelio Diniz, tava com André Esteves, tava com o Justus, o Clay, um monte de empresário, e ele falando de reforma tributária. E tem muito empresário querendo e apoiando o PT. Você comentou uma coisa, saiu, acho que hoje ou ontem, que direita também gosta de privilégios. E esse que é a questão. E aí, como que a gente faz? Porque eu sei que a sua vontade é fazer a reforma tributária, mas você sabe que o cara tem os dois tipos, né? O comunista com o dinheiro dos outros, que assim, com o meu não, mas com os outros, eu sou comunista, e o liberal que também é liberal pros outros mercados. Mas, por dele, ele quer um privilégio. E aí, como que a gente vai resolver esse negócio? Esse conflito existe pelo seguinte, nós temos dois grandes, a civilização ocidental conseguiu duas grandes ferramentas ao longo, assim, de séculos. Não é coisa de três meses, seis meses, séculos. Um é justamente esse mecanismo de decisão política descentralizada. Não tem o rei que manda em tudo, não tem, não tem. Seus poderes são limitados, seus poderes vêm até onde começam os meus. Direitos. Você não pode invadir os meus direitos. Então, a democracia é esse sistema de descentralização da decisão política e limitação do poder político. Aí tem o mercado, que é a correspondente, é a mesma coisa. O mercado não foi uma invenção do inglês, no século, dois séculos atrás, não. Os fenícios, os babilônicos, os asteques. A lojínia, a lojínia, a lojínia, a lojínia, a lojínia, também de Moisés. Todo mundo é orgânico. Todo mundo, orgânico, orgânico. Isso é igual a linguagem. Quem é que inventou a linguagem? Língua viva. O cara, um dia, caiu um raio. Um cara... Todo mundo chamou aquilo ali de raio, que significava raio. Então, a mesma coisa, as trocas começaram a ser feitas. E à medida que esse algoritmo de decisão política descentralizada foi se expandindo, o progresso foi chegando. E você tem que caminhar com essas duas pernas. Vamos deixar criar riqueza e vamos, ao mesmo tempo, dando oportunidades e redistribuindo aqui, onde é possível igualdade de oportunidades, meritocracia. Vamos embora. Vamos jogar todo mundo junto. Então, isso foi desenvolvido. Isso é secular. Esse é o caminho da prosperidade. Esse é o caminho das grandes sociedades abertas, que o Calpóper elogia e que é o nosso símbolo de ideal lá pra frente. Aperfeiçoamento institucional nunca vai estar perfeito, mas vamos estar sempre tentando melhorar um pouco. Ora, quando você chega... Você está num caminho desse, é muito claro. Tem que ter uma linha dividindo o poder econômico do poder político. O sujeito que tem poder econômico não pode ir à Brasília pra tentar ter poder político e vice-versa. E isso é promiscuidade. O cara tem poder econômico, vai lá, consegue uma lei pra si, se protege. E era o exemplo que eu usava na campanha quando dizia... Nós somos 200 milhões de trouxas, na mão de seis empreiteiras... Sempre, sempre é pouquinho, né? Sempre é... O cartel, né? A gente já sabe quem manda. A gente já sabe quem manda. Só reserva. É isso aí. Então, o que que acontece? Nós temos que sair disso. Nós temos que justamente ir aperfeiçoando as instituições políticas de um lado, passando o muro... Olha lá, a Folha de São Paulo já publicou aqui, ó. Sim, verdade, verdade. Agora, de novo... Estão assistindo a gente lá, ó. Sempre assim. Vejo o que foi. São os companheiros. Sempre assim. Tem sempre 10% de pica-pau. 90% de gente na direita trabalhando, criando suas famílias, fazendo tudo certinho. E 10% de esperto indo lá. Esses espertos, por exemplo, bloquearam a reforma tributária nossa. Sim. Curiosamente, nós estávamos com dificuldade de aprovar a reforma lá no Congresso. O presidente da Câmara que botou uma vez para votar, teve que suspender, votou a segunda, teve que votar. Curiosamente, eu conversei com um deputado de esquerda. Só não posso falar agora para não fazer propaganda eleitoral. Mas o... Eu virei e falei, você vai deixar passar uma oportunidade dessa? Quer dizer, de tributar de lucros e dividendos, há 30 anos que o trabalhador brasileiro paga, às vezes, 27,5%. E o sujeito recebe lá 350 bilhões de juros e dividendos e paga zero. Aí você fala assim, vou tributar. Ele, não, minha empresa já foi tributada. Eu não quero tributar a sua empresa. Se o dinheiro ficar na empresa, queremos até diminuir o imposto. É o que se faz no mundo inteiro. Primeiro, os impostos sobre a empresa, o corporate tax, como eles chamam, era 44%, 45% do mundo há 40 anos atrás. Ele veio baixando. O Reagan e a Tati eram considerados radicais porque botaram em 35%. Hoje ele é 23,5%. Então, há 40 anos que o imposto sobre a empresa, o pânico está crescendo, quer investir, criar emprego, novo equipamento, contratar mais gente. Melhorar. Melhorar, imposto baixo. Agora, a empresa está madura, já tiraram o leite todo, quer agora pegar o dinheiro, comprar um avião, uma ilha, etc. Faça o favor, passa ali no caixa. Pago, imposto de renda. E ato em nome da firma. É isso aí. Aviãozinho em nome da firma. Aí coloca por trás. Esse assunto é interessante. Agora uma... Malakias. Malakias. Então, a nossa reforma foi aprovada com apoio também da esquerda, direita e esquerda. Aí ajudou, todo mundo aprovando na Câmara. Aí, de repente, foi para o Senado. São de Jatim, embaixada em Brasília, travou tudo. Ô, Paulo, agora a questão da carteira verde e amarela. A galera estava perguntando bastante, porque era uma proposta muito bacana que o presidente falou que ia retomar isso daí. Como que anda a carteira verde e amarela aí? Ela foi... No primeiro ano, nós chegamos, a nossa reforma da Previdência, ela era uma reforma muito mais potente do que o que acabou saindo. Porque ela tinha, basicamente, duas camadas. A primeira camada era a remoção de privilégios. Sim. De todo mundo. É um privilégio de todo mundo. Pô, o cara já ganha mais, 30, 40 vezes mais do que o salário mínimo a vida toda. Teve tempo, estabilidade de emprego. Teve oportunidade de juntar o dinheiro. No final da vida, o governo ainda vai continuar fabricando desigualdade. Então, vamos falar o seguinte, 3, 4, 5 salários mínimos, já tá bom. Não vou ficar pagando 30 salários mínimos, porque depois você contribuiu mais. Funcionário público, sim. Removemos os privilégios. Foi o primeiro movimento. O segundo movimento era em direção. Eu usava até a imagem de dois aviões. Tem um avião saindo, que é o sistema de repartição, o sistema atual. Sim. Quando eu era jovem, eram 14 jovens pra pagar aposentados. Os velhos. Os velhos. Agora já são 7 meninos pra carregar um velho. Isso aí. E daqui a pouco vai ser 3. Acabou. Vai ser 8. Daqui a pouco vai ser 10 velhos. Mas, o problema é o moleque que vive no Brasil. Hoje. É isso que eu tava falando pro meu filho. Eu falei, pô, você é jovem. Se você ficar num país socialista e de velho, você tá morto. Isso. Você tá morto. Os velhos vão ter que explicar pros jovens. Sim. Por que que eles destruíram o futuro dos filhos. Exatamente. Por que que eles destruíram. Então, o que que nós queríamos fazer? O que que era a nossa veia de amarela? Quem tá aí, fica aí. Não vou brigar. Segue o jogo. É nóis. Agora, os invisíveis, os 38, 40 milhões, que nunca tiveram empregabilidade, nunca chegaram lá. E os jovens têm o direito de migrar pra um regime novo. E o presidente falava isso durante a campanha. Falava, tem vários regimes trabalhistas. Tem um que tem muitos direitos e acaba não tendo tantos empregos assim. E tem o outro, ele pensava no sistema americano, que tem só aquele salário mínimo, hora de regulamentação. Mais nada. Se você quiser, você trabalha três dias por semana. Se você quiser, você trabalha pra oito empregadores ao mesmo tempo. Livre. Se você quiser, é livre. Não tem encargo trabalhista. Então, você custa a metade do preço. Sim. Porque não tem um encargo trabalhista. Deixa os jovens escolher, se vocês querem ir pra um ou pra outro. Então, deixa o seu filho embarcar. Você já embarcou num avião que vai cair no oceano. A questão de 10, 15 anos, vai cair de novo esse avião. Agora, deixa o seu filho embarcar pro futuro melhor. Essa reforma que foi feita por um regime de capitalização. Essa reforma botou o Chile crescendo 5,5% 35 anos seguidos. O Chile era um país mais pobre, porque Cuba ficou com a renda per capita quase o dobro do Brasil. Cresceu 35 anos. Aí o pessoal reclama, mas no final não deu certo. Pera aí. Deu tão certo. O país cresceu tanto, o juros ficou baixo tanto tempo, que a capitalização não conseguiu pagar esse novo salário, que é bem mais alto do que era antigamente. Então, a gente faz o seguinte, um aperfeiçoamento. O nosso vai ser um regime de poupança garantida. Ou seja, deixa o jovem mesmo, não tem encargo. Ele mesmo declara. Se ele é passeador de cachorro e ganhar 800 reais por mês, tá bom. É por conta própria. Saúde do programa social. Ele mesmo tá se garantindo. Vai lá dar um imposto de renda negativo. Igual o cara que ganha muito, você vai e bota o imposto de renda positivo, tira um pouquinho dele, joga um pouquinho pro cara de baixo, deixa ele dizer, ó, passeei cachorro, olha aqui, tá aqui o Pix. Provei aqui, ó. Ganhei 800 reais. Toma aqui mais 20% de imposto de renda negativo. Toma aqui um dinheiro. Tô te estimulando pra você crescer. Agora, faz o seguinte, pega uma parte disso, bota aqui na sua verde e amarela. Vai acumulando. Perdeu o emprego? Pode usar. Saca. Pegou o emprego de novo? Sobe. Ficou doente? Saca. Chegou no fim da vida. Tá garantido? Garantiu. Não tá? A gente garante. Você não ia ganhar um salário mínimo de compra. É mais flexível. Se desequilibra. Você desequilibra. Agora o que desequilibra é quando tem corrupção. Isso tem muito. E aí eu pergunto pra você que tá lá e já viu vários governos lá atrás. A gente vem nesse momento que o cara tem um... Eu tenho uma fábrica, eu produzo ar-condicionado. Eu ligo o Paulão, você conhece alguém lá que tem ar-condicionado? Eu coloco o ar-condicionado no Congresso inteiro. Ou seja, os caras sempre tiveram uma informação privilegiada ou pegou uma privatização, uma licitação e essa foi uma praxe no Brasil. Vamos sufocar isso. Olha, eu te digo o seguinte, eu via isso, isso me impressionava muito. Um estagiário no INSS, o cara conseguiu roubar 2, 3 milhões, assim, com 4 semanas de trabalho. O cara é estagiário, chegou lá, conseguiu sumir com esse dinheiro. Governos passados. Depois aparecia uma moça feita, até faleceu agora há pouco, a Georgina, né? Sim. Aí já era 200 milhões. Se tivesse mais tempo no serviço público, você tinha mais cancha, conseguia roubar mais tempo. Então, isso sempre me impressionava. Eu vi, quando nós chegamos, tem essa conversa toda também, ah, porque é corrupção e isso aqui. Eu não vi nenhuma proposta indecente. Nenhum empresário chegou pra mim. Eu teria coragem de chegar pra um presidente da república, com o temperamento que o Bolsonaro tem, chegar lá, olha, presidente, tem um negócio aí pra gente, ó, tem que tomar conta, cuidado com isso aí, hein, tomar conta disso aí. Não tem esse papo. Não existe esse papo lá. Não tem espaço pra esse papo. Se acontece no subterrâneo, no subsolo, em alguma distante província, é outra conversa. Mas eu não tive qualquer conversa não republicana. Das instituições com que eu convivo... Isso aí foi uma coisa que mudou Brasília também, porque você entrava no elevador em Brasília. Era negócio. Pois é. Até o 2h. Então, mas isso aí também, isso aí também meio que prejudicou, né, Arthur Mador? Eu acho que boa parte da oposição hoje tem saudade dos dentes, dos bons negócios. Saudade dos elevadores. Ah, é. Dos bons negócios. As passas, as malas. Eu acho que tem saudade dos bons negócios, né? É... Tanto que a gente parece ter um passado pela frente, né? É. Por saudades. E, Paulo... Agora me fala uma coisa, Paulo, a gente conversou muito com o Bruno, né? O Mickey Mouse. É verdade. O Mickey Mouse lá, que é o... Agora ele tá na... Bianco. O Bianco. Bruno Bianco. O Bruno Bianco. O Guaranis também, que era a equipe... Era a equipe que conversava com a gente. É verdade, vinha aqui muito. E eles naquele momento, naquele momento da pandemia, quando vocês ficaram lá uma semana, duas semanas lá, procurando, você imaginava que tinha tanta pobreza? Porque eles falavam... A gente descobriu gente que nem imaginava. Essas pessoas eram desconhecidas. Eles falavam assim... Era gente que quer o cartão. Lembra que fez aquela fila? Sim, sim, sim. Aquilo mudou alguma coisa no seu pensamento? Mudou muito, mudou muito. Nós já tínhamos a ideia da renda básica e tudo. Nós sabíamos, eu como economista, eu sabia que tinha uma informalidade brutal, um desemprego, um enorme desemprego em massa. Subemprego em massa. Esse pessoal todo que você vê no estádio de futebol. E interessante porque essa foi a grande obsessão do presidente. Quando a pandemia chegou, e até virou uma onda de que ele não ligava para a pandemia. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. E foi interessante porque eu vi duas... Uma charge que eu vi, até nos Estados Unidos, de vir numa onda mais ou menos, vamos supor, alta, que era a onda da pandemia. E uma onda maior ainda atrás, que era uma segunda onda, que era a onda da economia. E isso nos impressionou a todos. Quer dizer, a gente sabia o seguinte, vai ter essa onda da pandemia em si, agora a economia também vai travar e pode ter fome em massa. Então a gente tem que manter os sinais vitais funcionando. Por exemplo, campo tem que ter comida, transporte tem que trazer comida para a cidade, supermercados funcionando e renda para os mais frágeis. E era a obsessão do presidente. Como é que vai ficar o cara? Ele tem uma identificação com essa turma. A turma, é engraçado, ele é um presidente popular. Aí a turma fala, é populista. Como populista, um cara que não dá aumento de salário em ano de eleição. Como populista, o primeiro presidente que diz, olha, bota um Banco Central independente aí. Banco Central normalmente está soprando a velhinha, ajudando o governo incumbente. Ele deixa fazer o contrário. Corta, cria uma política temática. Agora é o seguinte, segurança, agronegócio, em vez de ser um governo de esquerda, dizia o Roberto Jefferson que ofereceu, eu sou de direita, mas estou pegando a grana do lado de lá. E aí agora você vê toda essa associação do governo agora e como é que vai ser? Não vai ser a mesma coisa. Quem fizer coisa errada vai ser preso como se... Nem no caso dele que aconteceu. Passou. Está elegível. Então como é que vai ser essa conciliação? E vem com boleto. Vai ter que pagar a conta aqui. Ele vem com boleto. Boleto de indenização. Opa! Eu não... Você viu hoje. Eu não quero entrar nisso. Eu, sinceramente, eu tenho respeito pelos indivíduos. Um grande respeito pelos indivíduos. Agora eu acho o seguinte, as instituições têm que prover cenários razoáveis pela frente. Ou não prende, ou não é elegível. Apreender e elegir, você fala, afinal de contas, o direito funciona ou não funciona? É para prender ou não é para prender? Foi um erro cometido? Ah, cometemos um erro. Tá bom. Então todo mundo vai devolver o dinheiro? Não vai? São assuntos que eu não gosto nem de entrar, porque eu, sinceramente, não atribuo... Eu atribuo isso ao regime, eu sempre falei isso. É a economia intervencionista que corrompe tudo. Ela vai corrompendo tudo. Isso. Porque o empresário sabe que se ele acampar em Brasília e conseguir aquela lei particular, o negócio dele vira o maior do Brasil. E ao contrário, se ele perder, ele é o pior do Brasil. E nenhum governo podia ter o poder político de criar ou destruir um negócio. da mesma forma que nenhuma empresa podia ter o poder econômico de derrubar ou eleger um presidente em troca de favores. Então isso aí é um negócio que nós temos que mudar. Eu não condeno pessoalmente, A, B, C. O que eu digo é o seguinte, nós temos que mudar o sistema. O sistema. É o sistema. O sistema é. Mas isso é assim desde que... Mas eu acho que está melhorando. Eu acho que está vendo. Você acha? Eu sinceramente acho que está melhorando. Eu vejo um aperfeiçoamento. As pessoas falam, por exemplo, o buraco era de 220 bilhões. Agora está se discutindo uma possível corrupção num orçamento que chamam de secreto. Na verdade, quem criou foi o Rodrigo Maia, que era oposição ao governo. Ele criou lá o orçamento de relator, a emenda impositiva, botou esse troço todo lá. Eu me lembro do Heleno gritando, chantageistas. Eu, no ano seguinte, eu dizendo, indesequível. Não dá para gastar isso tudo. Então, foi criado esse orçamento, que era de 30, na verdade, hoje é metade, é 15, 16 bilhões. Se tiver a corrupção em 20%, um quinto disso aí, são 3 bilhões, em relação a 220. Isso se tiver, né? Então tem que olhar. Então, eu acho que a magnitude é muito diferente. Não adianta dizer, ah, hoje é igual era. Porque está uma corrupção em... Não, a corrupção sistêmica desabou. Mas você diz, você está satisfeito? Não. Ela pode voltar a qualquer momento. Está cheio de estatal aí, por enquanto. Exatamente. Deixa eu fazer um break rapidinho, só para a rede de rádio. A gente continua o papo aqui na TV Jovem Pan. Estamos aqui conversando hoje com o Paulo Guedes. Por favor, Reginaldo, faz o break da rádio aí, das emissoras. Está show. Já fez, e a gente continua na TV. Exatamente. Muito agradável. Posso aproveitar, só para... Não, não precisa, Dede. Está ótimo. Só para ir na linha. Nós estamos fora do ar. Não, estamos no ar. Estamos no ar. É porque, assim, a rede de rádio tem um break, a gente está na TV e continua. Pega um cafezinho. Pega um cafezinho para mim, Dede. Ô, Paulo Guedes, me fala uma coisa. Vamos falar da despiora. Do MAS. Do direito aqui, a Folha de São Paulo. O MAS. Mas, infelizmente, vamos falar de notícia boa. Por exemplo, um negócio que ninguém falou, cara, que eu achei legal, é abrir uma firma hoje. Você abre... Na minha época, eu fui abrir uma firma, levava três meses. Hoje em dia, uma firma. Uma firma. É muito antigo falar firma. Firma. Abriu uma firma. Uma firma. Deu para entregar a cidade agora. A Juscesp. Abriu uma empresa. Hoje em dia, você abre uma firma do dia para o outro. Isso foi um negócio de bom. Você tinha que ir na junta comercial. Aí você tinha que ir na licença para a receita. Aí você tem que reconhecer. Aí tem que pagar o bombeiro. Agora é o contrário. Você abre a empresa, comunica uma agência e elas que se virem, uma comunica a outra. O governo digital. Boa. O Brasil foi classificado como o melhor governo digital das Américas. A frente dos Estados Unidos. Eu já falei disso aqui. O que acontece? Nós desburocratizamos. Oito milhões e quatrocentas mil empresas abriram. Porque em menos de 23 horas hoje. Então, mas você também foi no pequeno, né? Sim. Você priorizou o pequeno, o pequeno empresário, né? Sim. Essas meias. Quatorze milhões de meias. Oito milhões de novas empresas. Pela primeira vez no Brasil. Quando você... Tinha duas empresas. Uma tinha dez milhões do BNR. A outra tinha dez milhões da Caixa. Vocês facilmente descobrem o nome da empresa. Eu não quero falar. Me arrependi até de falar do nome de um ex-presidente aqui. Porque o cara tá na luta aí. A gente é que tem que saber o que a gente quer escolher pra frente, né? Mas tá na luta dele lá. Porque as pesquisas, tanta gente parece querer a volta, né? Se a economia tá bem assim. Qual que é a explicação? A pesquisa tá errada? Não, eu prefiro não entrar nisso. Mas existem parâmetros, por exemplo. Se você botar o censo de 2010 é usado nas pesquisas. Você já falou disso. Muda um parâmetro desse, dá vitória no primeiro turno pro outro lado. Então pode acontecer. Pode estar acontecendo muita coisa. Mas eu prefiro o seguinte raciocínio. A mensagem forte que o PT tinha, que era a transparência, o combate à corrupção e tal. Esse troço se perdeu. Mas ficou um recall importante de uma ajuda. E agora, o nosso governo justamente em vez de estar preocupado com comunicação, trombetear resultado, foi um governo focado em desempenho. Foi altivez e desempenho. O presidente fez o Brasil ao contrário do que se diz, que o Brasil não é respeitado. É o contrário. O Brasil tá no caminho pra um conselho de segurança da ONU. É um candidato. Porque só tem cinco países que tem dimensão contínua. Que mandam na bagaça, né? É, que mandam na bagaça. Então o Brasil tá sendo disputado. Porque é uma potência energética, é uma potência econômica, é uma potência ambiental. Tá mostrando capacidade de entrega. As democracias lá estão dando uma balançada, não estão conseguindo entregar. O Brasil tá criando mais emprego, tá crescendo mais rápido. Nós estamos trazendo pro Brasil. Acabou de chegar o pessoal, eu tava um pouco antes de vir pra cá. Eu tava conversando com a turma da indústria automobilística. Eles tão conversando porque tá havendo uma reconfiguração das cadeias produtivas. O Covid bloqueou os portos, desorganizou a cadeia produtiva no Ocidente. Ao mesmo tempo, a guerra da Ucrânia tá desorganizando a segurança energética da Europa. Vai haver uma relocalização industrial. Uma nova reconfiguração. O Brasil tem que pegar essa onda. Exatamente, é o país que tem energia renovável mais barata do mundo. Nós tão baixando os impostos por isso. Então o Brasil vai se reindustrializar em cima de energia renovável e barata. Não vamos fazer a transição de uma economia cinza pra uma verde. E no momento que nós estamos desenhando isso, estamos começando justamente esse esforço de reindustrialização, o Brasil pode emergir com uma grande potência. Exatamente como os Estados Unidos emergiu durante as duas grandes guerras mundiais. A nossa preocupação o tempo inteiro foi de inclusão mesmo. Trazer os pequenininhos. Então em vez de você ficar com 10 bilhões pra um e 10 bilhões pro outro, nós falamos o seguinte, desalavanca, vamos despedalar os bancos públicos. Então, me devolva aqui os 10 bilhões. Você já é grande o suficiente, já teve seus resultados. Devolva aqui. Vai captar dinheiro em mercado. Devolva os 10 bilhões. 5 bilhões vai pra gerações futuras, reduz a dívida. Os outros 5 bilhões nós vamos dar pro pequeno e médio. Então é a primeira vez que tem uma recuperação econômica no Brasil, 48%, metade do crédito foi pra pequeno e médio empresa. Então, 75% do emprego é criado por essa turma. Metade do crédito tá indo pra essa turma. Estamos digitalizando todo mundo. E realmente nós estamos muito seguros que o Brasil já tá nessa nova rota. O Brasil já tá nessa nova rota. Agora tem que fazer besteira pra tirar o Brasil da rota. Fala nisso. Só pra fazer uma perguntinha rápida, posso? Estamos de volta aqui agora pelo rádio também, pela rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Paulo Guedes hoje. Bate-papo aqui com o Paulo Guedes. Paulinho. Acompanhado também pela nossa querida Idiana Tomazelli, da Folha de São Paulo. Ah, tá bom. Olha só. Ela está nos assistindo. São duas audiências. S2. Boa. Paulo, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Num próximo mandato, numa reeleição do Bolsonaro... Tá certo. As escolhas, elas são feitas com base num capital político. E eu vejo que o funcionalismo público tem uma pressão muito grande no Congresso Nacional. Então, por exemplo, a questão da estabilidade. Isso é uma falácia, é um problema que a gente tem que enfrentar muito sério. Porque isso ajuda, inclusive, nessa fixação alta do gasto público hoje no Brasil. E tem também, por exemplo, outra demanda, outra pauta, que é alíquota única para imposto de renda pessoa física. Que era uma demanda que você tinha antes, na pré-campanha do Bolsonaro, antes de 2018. E que ela, por conta de uma questão de capital político, teve que ser colocada de lado. Mas são pautas que, se forem colocadas para frente, elas vão ajudar a alavancar o Brasil para a prosperidade também, né? Olha, eu acho que a contribuição do funcionalismo foi muito forte. Porque você ficar dois anos sem esses reajustes, eles deram uma contribuição importante. Foi uma economia de 160 bilhões nos três níveis de governo. Por isso que o Brasil, por isso que eu acho que as narrativas políticas são muito injustas, parciais e detrimentais ao Brasil. Porque elas derrubam o astral de um país que está tendo um desempenho importante. Quer dizer, o Brasil está tendo um desempenho importante. Nós estamos realmente, nós estamos tendo um desempenho melhor do que os avançados. E tirando o Brasil do buraco mesmo. Então, quando você vai ver os dados do que está acontecendo, por exemplo, os estados e municípios receberam esse dinheiro, botaram em dia todas as contas que eles tinham por um lado. Ou seja, não faltou transporte público durante a pandemia. O ônibus tem que ficar circulando mesmo. Todo mundo em casa, se você precisar de hospital e sair, você precisa de um transporte para te levar para o hospital. Ampliar os leitos hospitalares. Então, foi um esforço colossal. Nós tivemos que bloquear as exportações de máquinas e ventiladores pulmonares, máscaras. Botamos a Receita Federal, travando tudo. Baixamos 1.500 tarifas de importação de produtos médicos hospitalares. Recuperamos várias empresas privadas com medo de que as pessoas pudessem morrer nos corredores sem um ventilador pulmonar. Depois fomos fazer a compra das vacinas. Vacinamos voluntariamente. Quem quiser vacinar, está aqui a vacina. O brasileiro toma vacina, gosta de futebol, toma vacina, de graça até a injeção na veia. Partiu todo mundo. Tomei todas. E voltamos. Tomei todas. Retorno seguro ao trabalho, bombando turismo, criação de emprego em todas as regiões, em todas as áreas. Sul do Brasil, eu estive lá em Nome e Tóquio outro dia. Segunda maior feira de agronegócio do mundo. A primeira na Alemanha. Os empresários todos pegando carro, dirigindo, tiveram que voltar à noite, fara-estrada, para chegar no lugar onde nós fomos, para agradecer a política econômica e dizer, olha, estamos mandando aviões buscar trabalhador em Roraima. Porque o que tinha de Paraguaio e Argentino aqui já empregamos todo mundo. E estamos precisando de gente. Então, há áreas do Brasil que estão crescendo forte, em ritmo forte. Do dia que eu fui para Salvador, mesma coisa. Turma super animada, bombando também. Então, o Brasil já está andando. E as narrativas são como se fosse um caos permanente. Porque cada vez que dá errado, tem uma rolagem da desgraça. Esse ano não vai fazer nada, aí faz. O ano que vem vai cair, não cai. Ah, mas esse ano agora vai ter recessão. Não tem, tem crescimento. Ah, mas agora é o ano que vem. Estão deixando uma bomba de 400. Tem um negócio chamado reserva de liquidez. Se tiver qualquer problema, não conseguir vender dívida. Estão dizendo que tem 400 de bomba para o ano que vem. A reserva de liquidez é 800, é o dobro. Se houvesse a bomba, que não há, você tem um dobro do lado de lá, esperando. Ô Paulo, você está falando que o Brasil está seguindo numa rota muito importante na questão da economia. A gente está vendo nos países vizinhos. Qual é a tua avaliação dos países vizinhos? O que eles estão fazendo de errado? O que o Brasil está fazendo de diferente? Caminho da miséria. Eles estão no caminho da miséria. Eles estão no caminho da miséria. A gente na China e na China. Uma tristeza da Argentina. A esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. Exato. Continua fazendo a mesma coisa. São nobres ideais, são sempre muito bem intencionados, mas não conhecem a economia. Fala bonito. É um discurso bonito que não entrega. É um discurso bonito que não entrega. E nós vamos aos trancos e barrancos, discurso de maus modos, discurso ruim, comunicação tumultuada. Não é, presidente? É isso mesmo. É o que eu venho falando para a turma aí, porra. É o nosso jeito, não é, presidente? Tá certo. Mas vamos junto. Vamos junto, PG. Tem uma coisa que você é entusiasta, que é todo mundo no mercado financeiro, o carachão de fábrica, respeita muito o Paulo Guedes. Seja o cara que é empreendedor, que a gente fala muito sobre educação financeira. O brasileiro, ele não tem isso, não tem... Nos Estados Unidos, o moleque nasce, sabe investir, sabe o que é uma ação. Mais ou menos também, não é assim também. Tem muito burro nos Estados Unidos. Pá cacete, eu tô falando que a cultura americana, o cara sabe o que é o mercado de ações, não coloca um dinheiro numa poupança, sabe investir o dinheiro. O que você acha que falta, assim, para chegar em mais gente, educação financeira? Eu acho que é um desenvolvimento normal da sociedade, à medida que, como eles tiveram... A revolução deles foi contra impostos, eles são muito mais focados em resultado. É uma cultura pragmática, uma cultura de criação de emprego, de respeito ao trabalho. E o Brasil é o contrário, capitania hereditárias, favores, donos do poder, corte, tomar lá da cá. Então é uma cultura diferente. Nós temos que escapar dessa cultura da miséria, que é a cultura que, em vez de cada um... Então, mas a gente já tem esse chip, né? É, lá a gente tem a ética protestante. O chip nosso, então, o chip nosso já é esse. A gente tem que ser pobre, a culpa é do rico, e a gente, sendo pobre, a gente tem, sendo vítima, a gente culpa alguém pela nossa desgraça. Mas eu dizia da nossa oportunidade agora, a nossa indústria automobilística, a nossa equipe foi, junto com o pessoal da Anfara, foram lá para o Japão, conversaram, conversaram, voltaram. Porque o que acontece? Nós estamos tentando atrair semicondutores para o Brasil. Lá de Taiwan, né? Lá está zoado, né? Isso. E é tudo feito lá, hein? Isso. Se a China entra... Isso. Perfeito. Então, tem uma ameaça geopolítica, além da vulnerabilidade econômica, do ponto de vista logístico, está muito longe. O Brasil está pertinho, e o Brasil é simpático. A Rússia é pertinho, mas não é tão simpática com a Europa. Já o Brasil é simpático com todo mundo, dança com todo mundo, aquele negócio. Tem que dançar com todo mundo. A gente até troca de par, por exemplo. Quando começou o governo, o presidente dançava com o Trump, e eu estava de mão dada com o Putin e o Xi Jinping. Aí, de repente, o presidente foi arrumar um ventilizante lá. É aquela dança da vassoura. Aí eu saí correndo para o outro lado. E, engraçado, como ele teve... Eu estava lá no OCDE preocupado. Ele falou, PG, vamos para a Rússia, não sei o que. O presidente, se os caras invadirem a Ucrânia, aí tira a fotografia, o cara está te chamando para a cena do crime. Vai tirar uma foto do senhor lá. Eu preciso estar de mão dada com a turma do lado de cá, não vou lá, não. Bom, PG, você só vai entender depois. E eu falei, pô, o que ele vai fazer lá agora? Mas você foi bem de Nuita. Agora. Não toma mais. Vai você, vai você, vai na frente. Eu até falei, vai na frente, presidente, vai na frente. Vê se o negócio está bom lá. Vai, eu vou fazer uma embaixadinha. Você está brincando, tem coisa que eu não posso falar. Não, mas isso que a gente gosta, os bastidores, líderes políticos mundiais que você já teve na frente. Eu só falei assim, é, é, não, tem embaixadores, um dia eu conto, mas aí é preciso mais tempo. É. Uma cachaçinha, então, na cachaçinha. E fora do ar. Falou. Mas olha, mas o presidente foi interessante, porque nesse, aí de repente... Esse encontro. É, ele foi, fez o encontro dele, volta. Aí eu estou lá na reunião do OCDE, aí um dia eu tomo uma chamada lá na xincha, turma reúne e fala, Vem cá, vocês afinal estão lá? Não, o presidente errou o time, ele só foi lá. Como é que ele podia descobrir que ia haver uma invasão e tal? Não podia. Aí eu tinha acabado de ler um livro, Os Homens do Kremlin, que dizia o seguinte, ó, o Putin está cumprindo, bom, deixa eu falar. Aí, aí... Ele estava no manual. A estratégia. Aí eu tentando, né, equilibrar a situação lá na OCDE, não, o presidente do Brasil é neutro, dança com todo mundo, está tudo bem, nós não vamos... Olha aí, o único país que condenou, o único país dos BRICS que condenou a invasão. Tamo junto, beleza e tal. Aí eu chego aqui, o presidente, é, engraçado, né, falando que eu estou com o time errado, né. Daqui uma semana a gente conversa. Você vai ver. Aí, você vai ver. Aí passa uma semana, passa uma semana, aí chega e fala assim, a gente vem cá, chegaram aí, 27 navios com 700 mil toneladas de fertilizante. Vai dar os... E agora? Vai ajoelhar agora ou não vai? Vai pedir desculpa? Vai pedir desculpa ou vai falar que o time está errado? É o que é que está com o time errado agora aí, está certo? Por isso que o senhor é o presidente, eu sou ministro. Falei que você não precisava de mim? Porque ele pensou... Falei que você não precisava de mim? Ele pensou... Nos 200 milhões de brasileiros. Falei, ó, eu estou preocupado com a fome do Brasil. Esse negócio aí de no futuro, OCDE, tá bom, a gente conversa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, por exemplo, eu estava vendo a Argentina, puta, dá dó da Argentina, porque a gente está patinando aí, está afundando. Quanto tempo o Brasil está afundando? Os 30 anos? A Argentina está mais, né? Cento e poucos. Porra, a Argentina em 1906 tinha metrô, primeiro metrô da América Latina. Então, eu estava vendo os velhinhos da Argentina, catando latinha. Velhinho, pegando, abrindo lixo. Não, pegando latinha pra vender latinha, porque a aposentadoria... Reciclagem, né? Fazer reciclagem, também abrindo isso. Isso, exatamente isso. A gente vê que a situação do mundo não está boa. Não está boa. Não tiver a Europa zoada, a inflação... Vai piorar. Por exemplo, lá os caras não estão acostumados, a energia lá subiu três vezes. Sim. Triplicou. Eu trouxe aqui, os caras estão injetando muito dinheiro pra pacífico. Mas você acha que o Brasil pode ganhar alguma coisa com isso? Escuta... Ou a gente também se ferra? Não, não. A coisa mais importante é saber o seguinte, nós somos donos do nosso destino. O Brasil tem uma dinâmica própria. Como eu dizia, são só cinco países que tem mais de 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, tem mais de 100 milhões de habitantes e tem um PIB de mais de um trilhão. De dólares. De dólares. Esses países têm uma dinâmica própria. Por exemplo, o mundo todo estava crescendo, sincronizado durante 30 anos, que foi a globalização. Foi o grande escape à miséria mundial. 3,8 bilhões de orazenos saíram da miséria. Os chineses saíram lá do campo, onde comiam arroz, dormiam lá na pobreza. E de repente estão exportando pro mundo inteiro. Acenderam socialmente. Enquanto eles estavam fazendo isso, o Brasil foi pra clínica de recuperação. Teve dois surtos de hiperinflação. Ficou com a economia fechada. Aumentou o imposto. Uma tragédia. Congelou preço. Foi um desastre. Congelou preço, congelou poupança. Só fez besteira. Durante muito tempo. E foi saindo aos poucos, aos trancos e barrancos. Um aprendizado mesmo. Bota o juro na lua pra derrubar a inflação. Ah, foi muito bom. Mas aí perde quatro eleições seguidas. Porque o PT descobriu que em vez de dar 400 bilhões lá pro pessoal da Bufunfa, era melhor dar um pouquinho ali do lado pra Bolsa Família. Aí levou a taça um certo tempo. Então, foi um aprendizado muito difícil. O câmbio flutuou, não foi por virtude. Foi porque explodiu no cocinho. Então, nós fomos aprendendo a flutuar câmbio. Aprendendo a fazer a responsabilidade fiscal. Foi um aprendizado duro. Uma, duas gerações. Mas tem um legado. Todo mundo entende. Tanto que, mesmo de quem tá tendo responsabilidade fiscal, e tá com a dívida PIB do mesmo tamanho que entrou, mesmo assim eles jogam lata e falam, ó, o populismo fiscal, isso é bom. Se não fosse parcial, se não fosse militância, era até bom. É sinal de alerta. É sinal que nós todos estamos acordados. Isso é progresso. Isso é bom. Tendo dito isso, é sempre bom quando o vento tá a favor. Mas não tem problema o vento tá contra. O Brasil fez a grande industrialização. Nós saímos do ciclo do café e fomos pra indústria depois da grande depressão. Quando tem um ventinho a favor, o seu barquinho anda. Mas pra decolar, você precisa de vento contra. Então, se o desafio é muito grande, você vai pegar um impulso mesmo pra poder subir. Então, essa é uma oportunidade pro Brasil. O Brasil tem energia renovável e barata pela frente. Nós fomos lá fora conversar justamente com os japoneses, porque tá todo mundo de olho em fábrica de semicondutores. Nós queremos no Brasil. Nós vamos botar a fábrica de semicondutores no Brasil. Estamos indo lá e trazendo os arranjos produtivos. Dizendo, vem cá, 75% em Taiwan. É muito longe do ponto de vista de logística. Não funciona. Risco político. Risco político imenso. Vamos fazer no Brasil, pessoal? Traz os parceiros aí, 5, 6. Como é que vocês usam aí pra fazer isso aí? Vem fazer no Brasil. Vamos botar sem imposto de renda, incentivo. Vamos embora. Vamos botar esse troço aqui pra funcionar. Tá todo mundo na maior animação. Nós já estamos com a medida provisória pronta. Vamos puxar o gatilho a qualquer momento. Aí sim, é que... Privatizações. Você falou da questão que a gente pegou... Você pegou um monte... O governo pegou um monte de estatal dando prejuízo. E a maioria vai bem. Mas a gente tem muito estatal. E quando você pergunta alguém do governo que não é economista, não entende avaliação ou valuation pros economistas, o cara fala, não, a gente tem que vender o que tá ruim. Mas, obviamente, o que tá ruim vão pagar muito menos, né? Como qualquer empresa. E a gente andou pouco nessa pauta, no sentido das grandes privatizações, que o senhor mesmo falou, ó, vou privatizar três ou quatro. O que a gente pode fazer nesse sentido, né? Porque qual que é o meu medo, imagina, que é o seu. O governo Bolsonaro, releito ou não, uma hora vai trocar o bastão. Seja agora. Seja daqui a quatro anos. Dependendo quem pegar, o cara pode ser estatizante. 100% de acordo. Eu digo, por exemplo, presidente, tirar tudo que é militante lá de PT das empresas estatais e encher depois de militante do outro lado, não adianta, não. Não adianta, não. Todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o negócio é o seguinte, você tem um tempo pra fazer as transformações que o Brasil precisa. É um país que o Estado é rico e o povo ainda não tem propriedade. Então, 400 mil títulos de propriedade de um lado. Agora, vamos, da mesma forma, regularizar, tirar o governo da casa das pessoas, com o negócio do terreno da marinha. Terreno da marinha é onde tirasse um tiro de canhão, 30 metros. Você dava um tiro de canhão, até onde chegasse o canhão era terreno de marinha pra dar segurança. Resultado, todo mundo que vivia em Copacabana, Leme, etc. O terreno, você tem 15%, 17% é do governo. Tem que pagar lá o DEM e tal. Isso é loucura. Tira o governo da sua casa. A própria EBC, a gente não privatizou. No campo, a mesma coisa. No campo, o MST virou um setor de recrutamento, porque ele recruta todo mundo lá. O governo chega lá e dá título de propriedade pra todo mundo. E acabou. Vamos dar propriedade. Então, pegar essas estatais. Recuperar. Em vez de... Quando se diz assim, a oposição diz assim, ah, querem vender o patrimônio do povo. É o contrário. Em vez de roubar o povo. Sim. Em vez de tirar o patrimônio do povo. Vamos recuperar essas empresas, que foi o que aconteceu. Agora todas estão dando lucro. E agora vende. E agora vamos vender e devolver ao povo. Não vendia, não. Não vendia, não. Tá dando lucro, pô. Vamos devolver ao povo. Vai vender coisa que tá dando lucro, ô Borugues? Tem que vender. Vocês estão loucos. Não, vocês sabem por quê? Deixa lá. Fala pro vovô aí por quê. Não, não, não. Ele já tá percebendo o seguinte. Hoje. Tá dando lucro. Amanhã pode entrar alguém. Daqui a três anos. Danes. Danes não. Tá dois. Não, na verde. Daqui a três anos, dane. Dois. Os desafios de crescimento são brutais. Vou te dar exemplo. Tem que focar. A Eletrobras precisava de 15 bilhões por ano só pra manter a fatia do mercado. Só conseguia, como empresa estatal, 3 bilhões de investimento. Então ela tava condenada ao desaparecimento no tempo. Agora não. Ela vai poder sobreviver. Petróleo é a mesma coisa. E se daqui a 10 anos, 15 anos, o carro elétrico tá aí, funcionou e acabou o petróleo. E aí? E aí? Não era melhor ter tirado o petróleo do chão? Não era melhor ter tirado o petróleo do chão? Não era melhor. Não era melhor. Só vende se tá dando prejuízo. É que nem a... Você não sabe o termo. A lei... A lei Rouanet. A lei Rouanet. Eu, se eu fosse... A rua Lei. Se eu fosse, menino. A lei Rouanet. Nós vamos botar o Emílio no Ministério do Brasil. Presta atenção. Não, não. Deixa ele ir. Presta atenção. A EBC. A empresa brasileira de comunicação. Lei Rouanet. Ele gosta de estar. Tem que vender a EBC. Pelo menos melhora a comunicação. Ele vai fazer... Você vai vender o correio agora que tá funcionando? Você vai vender o Domingão do Milhão. Vai funcionar melhor ainda. Mas vamos fazer... Correio funcionando? Não, vende o Correio. Olha só. Vende o Correio. Correio. Correio entregava carta. Sim. Não é isso? Algum de vocês mandou a carta nos últimos... A carta? Não. Nunca. Mas nem a vida inteira. Aí passou a ser agora uma empresa de logística. O DHL era a logística da Alemanha. Sim. Virou a maior companhia de logística do mundo. Entrega no mundo inteiro. O Brasil, se estivesse investindo pesadamente, e o governo não tem dinheiro, porque quebraram o Estado brasileiro. Sim. Se tivéssemos já privatizado e estivesse avançando, já tava fazendo a última milha pra América Latina inteira. A DHL vinha até a América. Exato. Chegava na América e já repassava pra gente. E os Correios entram na justiça toda hora contra essas empresas que prejudicam ainda a entrada delas no mercado brasileiro. Pelo tempo, a China entrou no Brasil vendendo bastante produtos... AliExpress. Digitais. Sim. Isso é bom também. Certo? Não vamos mexer aí no AliExpress. Não, nós não vamos mexer, não. Isso é espetacular. Não vamos mexer aí. É espetacular. É no Alibaba. Não, não. Ela vai querer mexer no Alibaba também. Não, no Alibaba tem dois milhões parando por dia. Sim. Tá ótimo. Compre a terra. Não tem problema nenhum. Agora, vamos fazer o seguinte. É só o Correios que pode fazer isso? Exato. Exato. É só ele que entrega? Ótimo. Ou será que entrega... Bom, eu tenho coisa que eu não posso... Vamos fazer um break pra ele. Correios é um espetáculo. Tá dando um lucro agora. Vamos vender. Eu acho... Por a caixa, a menina lá da caixa da tua equipe. Boa, hein? Boa. Tudo bacana. Boa. Ela esteve aqui. Tudo bacana. Caixa. A caixa tá boa, hein? A caixa tá um espetáculo. Caixa tá um espetáculo. Então. O Petrobras tá um espetáculo. Tá tudo um espetáculo. Vende as ruas. Vamos vender. Vamos lá. Vamos vender. A venda sobe ainda o valor. Tá tudo pronto. Tem que vender. Eu falo sempre com o presidente. Presidente, usa isso, seu... Tá certo. O seu presidente. Vamos lá. Nós estamos engordando o porquinho pra entregar pro inimigo. Sim. Não, vou vender o porquinho. Vai entregar pro inimigo não. Você sabe o que ele faz? Faz bolo no leite. Ou nós vamos transformar a economia brasileira. Por exemplo, Correios vai investir... Tem um lucro de três, vai investir nove bi por ano. Vai ser disputado. Vai ser encaixado. Vai ser disputado pro DHL. É, mas todo mundo disputando pra ver quem é que é o nosso sócio. Mercado Livre, Magazine do Rio. Mercado Livre. Vamos trabalhar grande. Vamos pensar grande. Longo prazo. Vamos passar grande, longo prazo. Fazer isso, hein. Em vez de engordar o porquinho e entregar ele pra bate outra vez. O que você ia falar... Deixa eu só fazer um break pra rede. Então, um break do Reginaldo pra rede. Boa. A gente tá com grande audiência. Muito. Tá bom, hein? Tá bom, manda, hein? Grande audiência. Estão gostando dele sem gravata. Paulinho sem gravata. A gente tirou a gravata. Tá arrumado? Tá. Tá bem, tá bem. Tá fora do ar? Não, estamos no ar. Sempre no ar. Sempre no ar. Reginaldo, o break. É, pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Guardar minha gravata. Guarda a gravata aí. Estamos de volta. A gente tá na TV. Vai chegando. É a Luísa. A gente tá na TV. É a Luísa aí. Obrigado, Luísa. Grande Luísa ali no trabalho. Grande equipe. Ô, Paulo, você tava falando da questão... Mas não é um timaço. É. Vocês gostaram da Daniela? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ele esteve aqui? Sim. Diogo, é o cara da PP. Teve, teve. Vocês gostaram do... Agora, outro que vocês falaram aí. Gosta do Roberto Campos Neto? Sim. Não, esse ele não veio. Adoro. Esse é do Banco Central. Esse é do Banco Central, né? Esse é bom. O cara tinha o certeiro, o olho... Gostaram do Bianco? E eu tô bem. Aí, gostaram do Bianco? Aí, o Bianco gosta de intervenção de preço. Aí, é mais ou menos. O Bianco namora intervenção de preço. Esse cara aqui é um filtro bom. Você viu, né? Você viu? Eu vou chamar o Bianco pra conversa. Desencapado também. Ficou falando que o... Que o presidente tá sério. Não, 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 não. Não, 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 não. Peraí, deixa eu falar sério agora. Vamos lá. Tá igualzinho, cara. Um negócio legal, um negócio legal também, que saiu pouco, que é do Banco Central. Porque o Banco Central, ele manda na bagaça agora. Não é mais... Autonomia. Porque eu também... Se eu fosse presidente, eu ia deixar o Banco Central meu também. Se eu... Claro. Olha aqui. Olha aqui. Ia ser meu o Banco Central. Esse cara precisa entrar pra política. Ele quer o Banco Central. Não. Ele quer o Banco Central. Deixa o Banco Central. Ele quer as estatais aqui, ó. Deixa o velho aqui. Ele quer um embaixo de cada bosta. Você não sabe o que ele faz com a gente aqui. Você tá entendendo? Agora que eu tô entendendo como é que você sobe. Você vê como a gente sobe aqui. O Mussolini. O cara é centralizador. Ele é legal pros outros. Ah, o cara gosta de mandar. O Banco Central meu. O meu... O Mussolini é o vovô ditador. O meu Banco Central era assim. Quando a eleição... É daqui... Um ano. Certo. Dólar... Um por um. Tá bom. Um e meio. Juro zero. Juro zero. É um cara bom, viu? Claro. Você tem que ir pra casa civil. Aí é o seguinte. Correio, Petrobras... Primeiro ato. Os 400 mil empregos. É. Vamos criar. Vamos criar. Vamos criar já. Repare bem. Repare bem. Vamos criar no primeiro dia. Vamos criar no primeiro dia. 400 mil empregos. Esse cara é bom, viu? Petrobras... Segundo picanha. Você já viu alguém? De repente esse cara... Picanha é difícil fazer. Picanha é só o Lula que faz todo mundo. Vai chover picanha? Não vai chover picanha, não? Não. Chover picanha é só o Lula que consegue. Isso aí eu não conseguiria. Mas esse negócio do Banco Central... Certo. É importante porque ninguém mexe. É o cara. É independente, né? Mas como é que funciona? Como é que funciona isso aí? A ideia, só pra ter a compreensão, é o seguinte. Independência não quer dizer que você faz o que quiser. Não é nada disso. Ele tem meta. Chama meta de inflação. Então ele tem independência no sentido de despolitização, ou seja, evitar que o candidato Zurita seja o cara, Zurita seja o cara que vá manipular artificialmente o valor da moeda para se perpetuar no poder. Então, o Banco Central Independente, na verdade, é o seguinte, é a despolitização da moeda. É uma instituição que diz o seguinte, o seu compromisso, daqui pra frente, isso é independente, seu compromisso é a manutenção do poder de compra dos salários, a manutenção do poder de compra das aposentadorias, do valor da moeda nossa em relação às demais moedas. Quer dizer, você é responsável pela poupança dos brasileiros para elas não perderem valor. Então, tudo isso, na verdade, é um mandato que você tem. Você está despolitizado. Sua obrigação é botar o passarinho na gaiola de novo. A inflação subiu, escapou da faixa, você bota o passarinho na gaiola outra vez, leva lá pra dentro. Você é independente para fazer a meta. Não quer dizer que é pra fazer o que você quiser. E muito menos pra ser manipulado politicamente. Então, a coragem do nosso presidente de fazer um Banco Central independente, quando nenhum outro fez, de aceitar uma reforma tributária pela primeira vez em 30 anos, 40 anos, disse o seguinte, não, eu vou tributar lucros e dividendos, que nenhum outro presidente teve coragem de fazer isso, que é mexer no bolso do cara que pode pagar. Sim. Reduzir as tarifas, os impostos para as empresas poderem capitalizar. Porque é dentro da empresa que acontece tudo, investimento, criação de emprego, aumento de produtividade, aumento de salário. É lá dentro que acontece. Então, deixa ela crescer. Tirou o dinheiro da empresa, paga o imposto, antes de comprar a ilha, o barquinho, a lancha, etc. Então, nós estamos indo numa direção, estamos abrindo a economia. Primeira vez que você reduz as tarifas no Mercosul. O Mercosul virou, na verdade, uma prisão. Uma prisão. Uma prisão. Nós estamos prisioneiros lá. E afundando todo mundo junto. E a gente só com perna de pau no tiro, né? Todo mundo afundando. Não, mas agora vai entrar... Vai entrar o quê? Vai entrar... No BRICS. É no BRICS. No BRICS vai entrar agora. Irã quer entrar no BRICS. Irã no BRICS. E Argentina. Vai voar. Nós vamos botar. Argentina e Irã. Nós estamos apoiando todo mundo para entrar no BRICS. No BRICS. Posso fazer uma pergunta? Pois não. A gente está conversando aqui. Porque o Brasil está dançando com todo mundo. Tem que dançar com todo mundo. Essa é boa. Mas você acha... Sami dança também. Sami não sabe dançar. Sami dança. Eu sou ruim. Você acha que essa geopolítica... A China, a Rússia, essa geopolítica aí... Geopoliticamente, o Brasil está na tradição ocidental. Democracias liberais, judaicos, cristãos, regime de mercado. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. De onde nós viemos. Quais são nossos valores. Agora, pela própria carta nossa de adesão à ONU... Nós ajudamos a criar a ONU... O Brasil só pode praticar sanções... Ou só pode entrar em confusão... Se a ONU disser... Vamos punir A ou B ou C. Então, por enquanto, nós estamos dentro das quatro linhas... Porque a própria Rússia, na ONU... Bloqueia qualquer sanção contra ela mesmo. Então, nós estamos olhando... Nesse sentido, estamos dançando com todo mundo. Dentro de fora, né? Mas condenamos a invasão. Claro que sim. A guerra é um negócio ruim, trágico para a humanidade. Dito isso, o nosso destino é o nosso destino. E eu dizia isso, quer dizer... Baile funk, três horas da manhã, todo mundo bêbado. Trinta anos bebendo, foi a globalização. Todo mundo numa festa. Começou um tiroteio, chamaram a polícia. Agora a inflação está subindo nos Estados Unidos. Inflação vai subir na Europa. Está a inflação, crise de energia. Todo mundo descendo, guerra. Confusão, caos lá fora. E nós voltando, assoviando da clínica de recuperação. Estamos chegando três horas da manhã. Mas é isso que você está tentando. Nós não vamos... Então, mas por que... Nós temos o nosso destino. Por que as pessoas estão vendendo aqui como se a gente estivesse no caos total? Erro de avaliação. Ou por narrativa. Narrativa. Política. Semelha no caos. Porque não é o que você vê nos dados. O que está acontecendo? Acabei de dizer. Converso com a turma da automobilista que estão trazendo os semicondutores para o Brasil. Nós vamos reposicionar a indústria brasileira. Nós perdemos a primeira revolução industrial. Está vindo aí a 5.0. Nessa nós vamos embarcar. Energia barata. Segurança energética do mundo. Energia solar. Energia, principalmente, eólica. A eólica é que agora... E o Brasil domina, hein? E o Brasil domina, hein? E o Brasil domina. É o melhor lugar para isso. Para estocar a energia agora. Bateria. Estocar o vento. Isso. É, agora já dá. Agora pode estocar o vento. Mas agora está estocar o vento. Mas, Paulo, mas você falou baixo. Só, só nesse assunto. Desculpa. Vem uma recessão mundial. Você está vendo... Vem. Agora, o Brasil... Pessoal, o impacto de fora... Não se esqueçam disso. Não se deixem bater. Nós saímos do pior, que foi o seguinte. Essa primeira pandemia, nós atravessamos a onda. Sim. Aí botamos o país em pé de novo. Quer dizer, primeiro passou uma devastação, uma nuvem de gafanhoto, antes da gente chegar aqui. Cadê uma lá, né? Quebraram tudo. Então, mas isso a turma esqueceu. Lembra aqueles... Isso. Menos três, menos set... Aquilo que não foi ruim, né? Menos três e meio em um ano, menos três e meio no outro. Sem pandemia. Sem pandemia. Três milhões de empregos destruídos. Bom, nós criamos 17 milhões. Tem até um candidato que está falando que criei 10 milhões em oito anos. Nós criamos 17 em quatro. No meio da pandemia. Então, não dá para tirar onda. Não tem como. Não dá para tirar onda. Exatamente. Ah, você está respondendo aí. Então, eu só estou dizendo o seguinte. A dinâmica de crescimento de um país, quem dá, é o próprio país. Um país continental como o nosso. Nós temos a dinâmica de crescimento. Eu dizia que nós crescimos. Nós não tínhamos o Ministério de Planejamento. Crescia 7,5% ao ano, 30 anos. Porque nós estávamos fazendo a coisa certa. Recebendo imigrantes, industrializando, economia de mercado, famílias criando empresas e tocando seus negócios, quer dizer. Então, com liberdade econômica. Aí nós fomos para essa fetiche da coisa do dirigismo estatal, etc. Isso racha o povo em dois. A turma que está mamando e a turma que está pagando. E aí, inclusive, ideologicamente, isso é trágico para o país também. Porque aí tem a turma que canta internacional socialista de um lado. Aí a turma do outro lado fala, é. Então, espera aí. Está aqui a reação. E aí o pau começa a comer. Nós temos que superar esse troço. Temos que partir para um negócio, ok. Tolerância com um lado, tolerância com o outro. Mas, espera aí. Não pode ser saci e pererê. Tem que caminhar com as duas pernas. Um lado gastou muito, o outro entra. Um lado ficou 30 anos, deixa o outro pelo menos trabalhar quatro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa a gente dar uma melhoradinha no país. Mas eles entram com uma campanha muito forte, até de viés difamatório. Então, por acaso, saiu uma pesquisa agora em junho, que é a pesquisa de 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aí você começa a ler essa porcaria dessa pesquisa. Você vê que ela foi feita em 12 mil domicílios. E todas as entidades que apoiam a pesquisa têm viés de esquerda. Só que a mídia... A gente está aqui falando com você, Paulo. Eu disse que isso é... A mídia fala isso um milhão de vezes. Eu disse que isso é fake news. Sim. E que isso... Eu não desrespeito ninguém. Mas eu não posso acreditar nisso, porque eu achei 38 milhões de invisíveis. Digitalizando todo mundo. E estamos dando dinheiro para todo mundo. Então, faz o seguinte. Um desses 33 milhões, procura a gente. Vem aí. Dos 33 milhões, se aparecer uns 3, 4, já vai ser bem incibido. A gente vai dar o auxílio para eles todos. O IPEA fez um trabalho mostrando que o teto disso seria em torno de 7, se tivesse. E que justamente fazendo a previsão que quando você injeta agora os 600 de novo, nós daqui até o final do ano, cairíamos de 5%, que eram famílias que estavam... 5% da população estaria no nível de miséria absoluta. E nós estaríamos caindo para 4, de 5 para 4. Enquanto o mundo saiu de 4 para 9. Então, num mundo em que a guerra empobreceu os mais frágeis... E aí, pensa na África. Pensa nos próprios imigrantes que estão na Europa. Pensa na Rússia com essa guerra e na Ucrânia. O que está acontecendo com a vida dessas pessoas. E elas estão empobrecendo em alta velocidade. E o Brasil, o contrário, está reduzindo a pobreza em alta velocidade. Paulo, você fala de... Então, esses fake news são, entendeu? Ou é narrativa política ou é trabalho mal feito mesmo. Sim. Porque se tivesse 33 milhões de pessoas passando fome, você estava na pandemia. Porque tinha 38 milhões de pessoas lá passando fome e nós criamos o auxílio. Então, é completamente despropositado o número. Falando de auxílio, eu acho que é um grande ganho. E o pessoal entende. Às vezes fala liberal, acha que liberal é anarcocapitalista. A teoria fala... A gente tem até o Banergia do Flo que fala sobre isso. É bem estabelecido. Então, auxílio Brasil está tudo certo. É uma renda. É uma transferência de renda para o mais frágil. É o jeito mais eficiente. Sim. E uma crítica que é válida é o seguinte. Foi o pessoal lá do caminhão. Foi reclamar auxílio caminhão. Aí teve Uber, auxílio Uber. Aí teve artista, auxílio artista. Mas ninguém olhou a merendeira da escola, o garçom. Por quê? Porque é uma questão política. A enfermagem... Eu falei aqui. Eu reconheço a importância das enfermeiras. Mas a gente não resolve a economia na caneta. Sabe melhor do que eu. Você está certíssimo. E como que a gente faz isso? Porque a ideia, que é o pessoal que incomoda mais e faz mais barulho, acaba tendo privilégio. Privilégio. E a gente paga por isso. Mesmo coisa de imposto. Por que você baixou o imposto de videogame e não de outra coisa? Qual que é o critério? Se a gente não tiver uma reforma, vai ser complicado isso. Olha, você está certo no seguinte. A gente se preocupa sempre com a política econômica. Agora, a gente tem que entender que nos orçamentos, quem manda é a economia política. Não é política econômica. A política econômica fala assim, só pode ser tanto. Gastar tanto aqui. Aí vem a economia política. Quer dizer, esse grupo aqui leva, esse aqui não. E aí o pau come lá entre eles. E isso é resultado da política. É um processo político. Se você perguntar por que foi videogame, ou por que foi skate, etc. Aí eu até respondo. O presidente gosta da garotada. Garotada. Não, mas a questão do videogame movimenta muito. O videogame movimenta muito. A gente perde pouquíssimo, porque pouca gente vai comprar um Playstation sim. Então, a gente perde relativamente pouco de imposto e bota a garotada toda. Mas o mercado do game movimenta muito. O critério político é isso. O critério político é isso. Agora, em questão política, Paulo, a gente... Mas mesmo o Bolsonaro, acho que falou aqui, mesmo o enfermeiro, ele falou não. Ele foi sincero. Ele falou, se eu veto, vai todo mundo falar que eu sou outro enfermeiro. Mas assim, a gente sabe que não tá ligado ao esforço, e sim a quanto dinheiro gera. O Neymar não ganha bilhões porque é difícil jogar futebol. E sim que ele rende isso. E essas coisas têm efeitos. Paulo Sônia me quer privatizar a monarquia. É, ele quer privatizar o caixão da rainha. Você quer ser monarca, é o dinheiro dos outros. O dinheiro não vai ser monarca. Vamos privatizar a monarquia. O dinheiro quer criar um... Eu já vi que vocês têm um bom equilíbrio aqui. Porque tem um presidente que preside. É isso, pô. Tem o pessoal ali do business law, da lei e tal, constitucional. Tem o filtro econômico. Tem o jantadorzinho aí, ó. Tem dois caras, Boa Praça. É em cima do muro. Que fica aí. A gente ativa. E tem um cara que quer mandar em tudo. É isso aí. Manda. Ele quer ser o dono do Banco Central. E ao mesmo tempo, ele tá pronto pra entrar na política. Lógico. Você acha que não? Tá pronto pra entrar na política. Mas a audiência é dele. Eu vou deixar... Com esse cara, nós vamos ser reeleitos. Dez mandatos. Se se chamar, você vai pra economia. Não vai ver mesmo. Agora o negócio sério que a gente tinha que falar. Que, pô, vocês trabalharam pra cá. Porque a gente acompanhou. Porque aqui a gente ficou 20 dias fora do ar. E a gente acompanhou a pandemia, né? Fazendo o programa ao vivo e tal. A sua equipe trabalhou pra caramba. E eu acho que a gente passou por isso. Pô, foi um período difícil, né? Foi um período difícil. Mas, pô, a gente não teve desabastecimento. Onde a gente vive em muitos lugares. As coisas funcionaram. Perdemos muita gente. Uma pandemia, né? É bom lembrar uma pandemia, né? Foi punk isso. Eu acho que pro governo foi complicado, né? Segurar. Esse momento. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil. Tinha hora que... Teve um senador. Um empresário e um economista. Os três são relativamente conhecidos. Que conversa comigo. No telefone. Desesperado. Nós vamos morrer todos. Esse negócio. Não há... Não tô vendo saída. O que nós vamos fazer. Mas desespero mesmo. Um momento difícil. Numa hora dessa, o presidente tem casca grossa. Ele tinha acabado de ser assassinado, entre aspas. Sim. Ressuscitou, né? Então, o cara que toma uma facada dessa e tá lá, ele... Ele é o líder de um país. Ele não pode chegar e capitular também, entregar e desanimar. Então, eu vi atos pessoais dele de firmeza, de tentar seguir em frente. Olha, cuidado. Nós temos esse desafio que é a doença, mas nós vamos ter também a onda econômica. Não podemos passar fome. Quer dizer, um cara tentando lutar. Pode ter maus modos, pode ser tosco, às vezes, no modo de ser. Mas a verdade é que é um cara que tentou manter a coisa funcionando. E isso foi explorado politicamente, foi transformado em insensibilidade e tudo. O cara que leva uma facada quase morre. Você diz que tá vindo um vírus, ele fala, pô... Manda vir, pô. Nós vamos ter que enfrentar esse troço. Vamos comprar a vacina, vamos fazer o que for. Mas não vamos trancar as pessoas em casa. Elas têm que ter liberdade. A pessoa pode enlouquecer dentro de casa. Exatamente. Entrar em depressão. Você tem que respeitar, da mesma forma, se a pessoa tiver uma reação qualquer, uma vacina que ainda não tá conhecida e morrer, pelo menos que a decisão seja tomada pela pessoa. Exato. Ela tem a liberdade de tomar ou não, se quiser, toma ou não. Então, muita coisa foi mal entendida, foi fabricada, foi... E isso é muito lamentável. E eu vejo o pânico. Eu não tenho quase tempo, de vez em quando, eu tô passando, eu vejo. Quando eu tô passando, é muito raro. Foi difícil. Então, é difícil eu ver, mas eu conheço a dinâmica de vocês. E eu acho um negócio extraordinário, vocês manterem essa busca da informação correta, com um ar leve, inteligente, bem-humorado. Mais ou menos. É inteligente, no ar a gente disfarça bem. É esforçado. Não, bacana, bacana. A gente, no momento em que tá todo mundo só urubuzando e fazendo coisa, vocês estão buscando, pelo menos, a verdade, entender o que tá acontecendo. Tanta coisa ruim. Eu sempre fui tratado com extraordinário respeito por vocês. Sim. Tanto que eu, por exemplo, não tava nem... Mesmo porque você nunca veio, né? Não, mas... Exato. Mas isso é que eu vou dizer. Mas você sabe o que aconteceu? A gente ficou um pouco triste com isso. Não, mas você sabe o que acontece? Eu, justamente, quando o presidente me... Porque eu tinha uma combinação com ele, o seguinte, presidente, toda hora tem alguém que fala, ó, vai pra... São José do Santos lá e vai lá pra ajudar, não sei o que, ó, presidente, se o senhor quiser ajuda, me avisa, porque eu não posso... Eu tô aqui fazendo um negócio aqui. Se o senhor achar que eu sou importante em alguma coisa, me avisa. Tô culpado. Tivemos essa combinação. Sim. Porque, inclusive, ele é uma liderança política e eu sou um instrumento econômico. Tô lá fazendo o caminho da prosperidade, tentando lá. E ele me apoiando... Cada um na sua posição. Sim, mas é gostoso entrevistar. Você é um cara gostoso. O Pablo Levy. O Ciro também é gostoso entrevistar. Repare bem. Eu posso dizer o seguinte, pra você ver, o Ciro. Quando o PT disse que o Fernando Henrique comprou a reeleição. Foi o PT que disse. Que eles compraram a reeleição. E isso é ruim pra democracia. Eu acho que eu preferia que os mandatos fossem mal. Eu passei 40 anos escrevendo, eu não posso negar. Sim. Eu não gosto de reeleição. Cinco anos tá bom, né? Cinco anos tá bom, sem reeleição. Esse seria o ideal. O meu seria 10. Olha lá. Claro, claro. Eu já senti tudo. Já senti. Com o Banco Central. Com o Banco Central. E as estatais. Dólar a um. E depois passa pro filho. Sem vender nada. E muitas estatais. Passa pro filho. E depois vai pro filho mais 10. Depois passa pro filho. Isso. Mas... É que nem cartório. Claro. Mas o interessante é que quando foi feito esse pecado original contra a democracia brasileira. E aí me pergunto. Pô, você sempre foi contra? Como é que você tá falando do Bolsonaro? Eu sempre explico. Eu falo assim, ó. Se fosse um Lula, uma Dilma e um Fernando Henrique, dava pra um Bolsonaro consertar. Mas com duas Dilma, dois Lula e dois Fernando Henrique, precisa de dois. Principalmente por causa do Covid. Dito isso, no segundo mandato do Fernando Henrique, quando ele pleiteou a reeleição, eu votei no Ciro. Porque a indignação do Ciro, essa vontade... É party man. É party man. É party man. É. É. Estimado Paulo. Meu irmão, minha irmã. É. O problema é o seguinte. O problema é que ele cismou que é economista. Aí ferrou já não. Ele joga música. Mas ele tem os dados. Paulo Guedes, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bom. Muito obrigado por você ter vindo mesmo. A gente sabe que... Renova a nossa esperança. Que você tá na correria aí. Obrigado mesmo por você ter vindo. Sua equipe também. E eu digo o seguinte. Quando o presidente falou assim, vai lá naquele outro canal lá. Eu falei assim, liga pro pânico que eu quero ir lá. Aí sim. Boa. Obrigado. Certo, Boa. Volta mais. Obrigado. Uma questão de respeito ao trabalho de vocês. Valeu. Obrigado. Paulo Guedes conversou com a gente. E é o seguinte. Agora nós temos uma presença ilustre neste país. programa. Sim. Por quê? Porque quem tá aqui, senhoras e senhores, é ele. Ele. Sim. O que que nós vamos falar? A gente tá falando, Paulo Guedes tava aqui. Amanhã vai ter um lançamento. Opa. Ó o ferrugem aí. Ó o ferrugem. Chega aí, ó. E aí, pessoal? O que que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente vai ter o lançamento do episódio que é o Teatro das Tesouras. Exato. O que tá por trás da eleição do Jair Messias Bolsonaro. Pelo nome, esse episódio aí tá bombástico. Amanhã vai ser o lançamento. Aí eu falei pra ele. Eu falei, ó. Já que vai lançar amanhã. Boa. Você vem aqui e vai fazer uma promoção. Aí sim. Agora sim. Pra você assinar o Brasil Paralelo. É isso. É isso mesmo. Amanhã a gente estreia às oito horas da noite o Teatro das Tesouras na nossa plataforma. Oito horas. O Brasil Paralelo vai estar nessa semana, numa semana de lives, acompanhando as eleições, analisando o plano de governo. E aí a gente vai aproveitar todo esse momento pra lançar o Teatro das Tesouras sobre o Jair Bolsonaro. Uma série que fez muito sucesso em 2018. E a gente traz agora um episódio do que tá por trás da eleição do Jair. Mas o mais importante que o pessoal aqui da Jovem Pan pediu é qual é a bocada que vocês vão trazer pra gente. Tem a crise dos três poderes que é muito legal também, que você que é o cara que bolou a crise dos três poderes, certo? Olha, eu não sou o cara que bolou, né? Você que bolou. Pois sim. Você que bolou. Eu sou o cara que vai atrás das pessoas pra elas falarem e a gente organiza. Não, mas sem você não saía, hein? Esse aí saiu quanto? Faz o que? Faz uns dois meses. Uns dois meses. É, um mês e meio. O trailer é fenômeno. Então é o seguinte. O que que é a crise? Você vai entender agora essa confusão política que o Brasil tá passando. A gente vai ter eleição agora, domingo, e você vai poder entender o que que tá acontecendo. E é um documentário muito bacana, porque o que que acontece? Nesse documentário, quem fala? Michel Temer, Ives Granda, Ayres Brito, Nelson Jobim, Janaína Pascoal fala, quem mais? Muita gente importante. Cara, muita gente. Qual é a ideia, Emílio? O Brasil Paralelo a gente já apresentou várias vezes aqui. É uma empresa que nasceu com a ideia de fazer um conteúdo independente, apartidário e conseguir ter um editorial de valores claros pras pessoas. Pra elas saberem assim, olha, ali eu encontro o editorial da Brasil Paralelo. O respeito à verdade, o respeito à liberdade, o respeito à meritocracia, o respeito à união e tudo isso que a gente vive defendendo, tá? E a gente tenta embalar isso com a maior qualidade artística possível, pra ser divertido e fácil de assistir. De lá pra cá a gente tem uma plataforma de streaming, que tem mais de 70 originais. Sim. Tem mais de 70 originais. E muito bem, tem uma curadoria fantástica. Tem, assim, ó, cortina de fumaça sobre ambientalismo, 1964 sobre ditadura militar, séries sobre história do Brasil, que lançamos uma nova edição agora. Tem séries sobre Revolução Russa, tem um monte de séries documentais originais. Além disso, tem uma programação infantil que a gente faz com curadoria pra pai que não quer ver lacração no programa Instituto dos Filhos. Tem tudo isso lá, a gente compra de estúdios internacionais e também compramos de estúdios internacionais filmes com a nossa curadoria. Tem um laboratório de nerd lá dentro que passa o dia inteiro vendo filme. Selecionando. Selecionando os melhores, Paramount, MGM, Sony, esses grandes estúdios. Muito bom. Pra comprar lá. Então quem entra hoje na Brasil Paralelo, quem assina Brasil Paralelo hoje, tem acesso a mais de mil produtos no catálogo. Isso. Legal. Você tem os filmes, porque o que acontece, quando você entra na Netflix, nessas outras plataformas, você tem muito filme. Sim. Filme ruim, filme indiano, filme ruim. Eles fazem o quê? Uma curadoria. Então você vai entrar lá, só tem filme. Só tem uma seleção bacana. Porque eles separam os melhores filmes pra você. E o que eu acho mais interessante são as produções nacionais. Por quê? Porque eles fazem as produções nacionais dignas de gringo. Hollywood é muito bem produzido. Tem um trechinho pra... Tem um trechinho. Sensacional. Então eu vou passar um trechinho pra você. Depois eu tenho o esquema aqui. Boa. Eu bolei com eles. Passa um trechinho aí, por favor. Brasília já não representa mais uma esperança para os brasileiros. O lugar que deveria representar o povo passou a se servir do povo. Mas se não entendermos as verdadeiras causas do problema, não vamos sair do lugar. A Crise dos Três Poderes é o maior documentário já feito sobre a instabilidade política de nosso país. Acesse crisedostranspoderes.com e saiba mais. Então, esse documentário aí, ó, já tá disponível. Já tá disponível. Esse aí saiu no cinema e tal. Isso. E ele já tá disponível. Amanhã eu lanço o Teatro das Tesouras do Jair Bolsonaro. Isso. Amanhã o lançamento às oito da noite. Sem cortes. Sem a trocadilha aí, porra. Sem a trocadilha aí, menino. Eu não tinha, eu baixei. Você baixou? Porque eu aproveitei a promoção. Então é o seguinte, eu vou dar oportunidade pra você agora. Agora eu quero, lógico. Agora sim. Você tem ou não? Eu tô aqui, tô vendo, vamos ver. Ó, é o seguinte, presta atenção. Hoje, especial, certo? Especial pra vocês. É especial pro pânico. Pro pânico, é. Hoje, quem assinar essa semana? Quem assinar tem que entrar no... Quem assinar essa semana pode ler o QR Code que tá na tela. Isso. Pode clicar no link da descrição. Pode entrar no brasilparalelo.com.br barrapânico. Isso. E durante essa semana, pra quem assinar, a gente vai tá dando duas assinaturas pelo preço de uma. É isso aí. É isso aí, bichão. Duas pelo preço de uma. Você ganha duas assinaturas pelo preço de uma. Então pode dividir com um amigo, pode usar pra dar pra presente. Ah, e importante, qualquer assinatura lá, você vai encontrar três tipos de assinatura. Uma mais barata e outra mais cara. Tá bom. Qualquer uma das três vai te dar acesso a todo esse conteúdo que a gente falou aqui. Ó, você vê tudo que tem. Pode pegar a mais barata que não tem problema. R$19,90. Isso. Essa promoção é até dia 30, não é isso? Isso. Até dia 30. Exatamente, tem tempo limitado. Então é o seguinte, você vai garantir já a estreia amanhã do Teatro da Sesoura, amanhã é quinta-feira, o novo episódio sobre as eleições, amanhã quinta-feira, certo? Certo, oito horas. Você já garante a estreia. Já tá garantido a estreia, o evento de lançamento amanhã. Comprou uma assinatura, ganha outra. Ganha outra. Pode dividir com o amigo, pode estar aqui com a gente pra alguém. E se você não gostar da assinatura... Pode cancelar em sete dias. Você pode cancelar em sete dias. Foi o que eu fiz. Boa. Eu estou... Meu Deus, é claro. É claro. Não, minha, não, não. Eu já baixei. Você baixou e assinou. Eu entrei nessa promoção. Nessa daí. Então me dá que você tá sobrando. Então tá aqui, ó. O Brasil... Você vai baixar, ó. É super rápido. É muito legal. Ó, tem caos e ordem aqui. A sessão do... Esse aqui é muito bom, né? Também. Olha só. É muito... É muito... É muito bem feito. É uma plataforma muito bacana. E custa R$19,90. Quem aproveitar essa promoção, hoje vai ganhar uma assinatura totalmente... Tem o QR Code, mas tem o site da plataforma. Tem o site. Brasilparalelo.com.br, barrapânico. Você entra lá. Ah, bom. Barrapânico. Não esquece do barrapânico. Brasilparalelo.com.br, barrapânico, para conseguir a promoção. E tem uma coisa importante que eu queria falar, Emílio. Por que a gente tá fazendo essa promoção agora? E o que a Brasil Paralelo tem a ver com esse momento? Domingo é dia de eleição. Isso. Primeiro turno. Isso. Se tem um motivo que a Brasil Paralelo nasceu pra existir, é pra dar uma maior qualidade de informação sobre o que tava acontecendo. Quando a gente tava começando a empresa, nós éramos vítimas da mídia tradicional, da velha mídia, da mídia que comemora a eleição do Lula como ganha, da mídia... Essa mídia. Essa mídia que não te traz as informações de uma forma apurada e bem feita. E tu fica meio que... O que que é isso? Aí a gente nasceu pra fazer o seguinte. Cara, vamos tentar melhorar o nível do debate público? Vamos tentar pegar informação de verdade? E isso sempre nos guiou no nosso trabalho, com os nossos editoriais de valores, mas sempre uma busca séria pela verdade. Quando chegou esse documentário que a gente falou agora há pouco, A Crise dos Três Poderes... Isso é muito bom. Por que que a gente foi conversar com os bacanudos? Sabe os bacanudos? Sim, sim. Os caras de terno, as gravatas que parecem... Toma o isque caro. Isso, isque caro, sem gelo. Macalá. Cowboy. Blue Label. Blue Label. Pra cima. Foi ao saluto. Por que que a gente foi conversar com os bacanudos de gravata guardanapo de restaurante? Porque não tem como falar de Crise dos Três Poderes sem falar com as pessoas que vivem a Crise dos Três Poderes. Então, um presidente de congresso, um cara que faz parte do Senado, um presidente de partido, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ex-presidente do ministro do Supremo Tribunal Federal, deputados, pessoas que vivem aquilo e que podem nos dar as informações de bastidores e que a gente leva sem medo. E eu digo, por que que a gente tem que assinar o Brasil Paralelo e fazer parte disso? Por que que a gente movimenta as pessoas e quer juntar isso? Porque o Brasil tem um déficit de elite. E elite não é cara que tem dinheiro no bolso, tá comprando o Porsche, etc e tal. Elite é gente que puxa a responsabilidade e fala que se o Brasil precisa melhorar, depende de nós. Pega na enxada, né? Tem que pegar na enxada, cara. A gente vive sendo convidado pra vários eventos que vai falar lá, como a gente se tornou um player de mídia um pouco mais relevante, os caras não convidam, né? Vai falar lá, palestra do presidente da Câmara, palestra do Bolsonaro, a gente foi, palestra do Lula, teve agora, a gente foi também. E aí a gente tá lá vendo, meio de outsider, toda a elite brasileira econômica tá lá no meio do negócio. A discussão é rasa, não é ideológica, não é moral, é meramente econômica, é um déficit de elite deplorável. E sabe o que que é pior? A imprensa tá dentro desses eventos também. E se a gente depender da imprensa dentro desses eventos, eu tô lá dentro e vejo como é que eles noticiam. Noticiam mentira. Os caras noticiam mentira. Teve eventos com empresário, agora teve uma palestra com empresário que o Lula tava falando, e sabe o que que os caras noticiaram? Que era clima de festa, de ganho no primeiro turno, de que já há comemoração. Mentira. Mentira, a gente também tava lá cobrindo a palestra, ouvindo o cara falar. Não era esse o clima. Tinha dois ou três empresários que a gente sabe bem. Não precisamos citar nomes, né? O Penca da Canoa. Que estavam lá, apoiados de braço dado com o cara, mas, cara, em geral, tava um clima da galera se cutucando e falando, ô, não é por aí, etc e tal. E a imprensa traduz isso pro povo como comemoração. Aí eu te pergunto, isso é imparcialidade? Isso é compromisso com a verdade? Não é. Por isso que assinar o Brasil Paralelo, nessa oportunidade de promoção, é a gente se juntar e se preparar pra que nessa semana, em reta final de eleição, a gente se eduque um pouco sobre o que que tá acontecendo. Sim. Qual o problema do Brasil e possa participar, cara. É isso aí, Ferruge. Muito legal. Falou bonito. Falou bonito. A gente gostou. É o seguinte, a gente... Boa. Paulo Guedes assina. Paulo Guedes assina. A gente tem que saber... Grande Paulo Guedes. A gente tem que saber pra onde vai o barco. Isso. Pra onde a gente quer que o barco vá. Pra onde vai. Porque esses caras, Lula, Bolsonaro, esses caras passam. Precisa ver onde é que vai. Nós ficamos. Nós ficamos. E tu tem que tomar posse do negócio, cara. Isso é que é o negócio. Não pode ser rever a resposta. Isso é que é o negócio. Valeu, obrigado. Então é o seguinte, a promoção tá valendo pra você... Eu aproveitei, ó. Eu não tinha. Não vacilou. Eu peguei essa aqui. Você pode ficar sete dias... Experimenta. Boa. Você pode pelo QR Code ou então digitar aí no brasilparalelo.com barra pânico. Faça a sua assinatura. Tem um da Argentina, espetacular, mas eu tinha visto no YouTube. Esse tá de graça, ó. Mas é muito legal. É muito legal. A qualidade de produção dos caras. Você baixar esse aplicativo aqui, ó. Show. Essa plataforma que é dos caras e é muito bem feita. Vale a pena mesmo. Você pode pagar em 12 vezes no cartão. Isso. Ou então boleto bancário ou Pix à vista. Se você mudar de ideia, como eu disse, em sete dias, você não vai mudar de ideia. Não vai. Você vai se apaixonar aqui pelo trabalho deles, que é muito bem feito. Você pode... Você manda um e-mail e você já resolve o seu problema. Show de bola. Então entra lá, brasilparalelo.com.br barra pânico. Barra pânico. Tem link na descrição pra quem tá no YouTube, tem QR Code na tela pra quem tá acompanhando. Maravilha. É isso aí. Deu show. Deu show. Você brinca aí. Obrigado. Obrigado. Aqui, ó. Já tô com... Amanhã eu vou... É amanhã, né? Amanhã, amanhã. É amanhã. É isso aí. Mais um recado. Amanhã, amanhã estreia... Teatro da Tesoura. Teatro da Tesoura. Você viu ou não? Você assina ou não? Eu vou participar da live de estreia. Eu assinei. Poderoso. Fico muito feliz com o convite. Eu, o Sabará. Eu, o Zuzu. Zuzu tem um recadinho. E tem filmes bons pra caramba. Tem. Boa. Sabe que é bom também? O quê? Vou falar pra você. Ah, sim, claro. Segredo? Pra deixar sua noite. Pra ter uma noite. O quê? Não, eu quero que você me dê agora um segredo. Tem minha noite maravilhosa. Todo dia você fala maravilhosa. É maravilhosa. Daquelas é milhão que você vai ter um desempenho físico e sexual lá em cima. Uma noite onde tudo dá certo e você vai lembrar dela pra sempre, Sami. Forte Virom. O nome já diz tudo. Forte Virom. Mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho pra tornar as suas noites inesquecíveis. Forte Virom tem ativos naturais que agem de dentro pra fora e revigoram todo o organismo. Aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor e melhoram o desempenho físico e sexual de homens e mulheres. Com Forte Virom, Sami, a sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre pra cima. Forte Virom não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. É da WPLAB que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você. Você está à venda em todas as formações do Brasil e pelo site Forte Virom, em milhão. Você sempre pra cima. Vou dar pro Paulo Guedes um Forte Virom também que ele tá aqui. Vou dar uma assinatura lá. E assinatura. E é o seguinte, assista na eleição agora. Exato. E se já tá lá, você baixou lá o Brasil Paraná, você já assiste pra votar. Você vai entender tudo ali. Sim, sensação. Que é a crise dos três pontos, sabe? E você vai entender o rolê. É, aqui ó, 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 isso. Aí, ó, 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 ó. Você vai entender. Essa é boa. Olha o gesto. Você vai entender. Pega o gesto. Pega a visão. Obrigado, obrigado. Vamos pro break, vamos pro break. Vamos. Vou ver pra cá. Pra cá, pra cá. Supermédica. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Esse aqui é o milkshake original do Bob's. Esse é milkshake de verdade, que eu não vou tomar milkshake fake, né? Eu sou comediante, eu não sou bobo, gente. Fica ligado, hein? Milkshakes clássicos do Bob's. De chocolate, morango, paçoca, nuts e o original e inconfundível crocante. Por apenas R$ 8,90 a cada um. É verdade. Milkshakes originais do Bob's. Os favoritos de todo mundo por apenas R$ 8,90 a cada. Peça também pelo aplicativo. Chamo o Bob's. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias. Usadas pra atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa pra qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni. Eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de R$ 150 milhões em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama. E que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo o que você sonhou, construiu e lutou para conquistar, estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo o que importa pra você. Você não gostaria de conhecê-lo. As eleições de 2018 mudaram os rumos da política brasileira. Nós vamos acabar com essa esculhambação. Democracia é uma delícia, é uma beleza. É uma delícia. A candidatura dele não deveria existir. Os senhores são tudo amiguinhos. Amiguinhos. Mas afinal, o que está por trás da eleição de Jair Bolsonaro? O Teatro das Tesouras estreia dia 29 de setembro. Assine um streaming da APP e garanta o seu acesso. Nós estamos num teatro. Só na Brasil Paralelo. Sempre dá errado a conta do Delos, os caras passando atrás. Uma badela. Uma gréssimo de juízo. Muito obrigado pela sua audiência. Boa audiência, hein? Boa. É ótimo. Paulo Guedes pode se candidatar. Fácil. Não é? Pode. Falou bem, falou solto. Falou bem, fala solto. Batemos o flow. O flow? Batemos o flow. Ah, você quer que eu vá embora? Tem que ir, tem que entregar. Por quê? Tem que ir embora, tem uma TV aí. Tem uma bela audiência. Agora vai cair. Vai cair. Vai cair a audiência. Vai cair a audiência. Vai cair a audiência. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta, meio dia, horário de Brasília, no rádio, na TV, uma da tarde. Olha, tudo de bom. Tchau, pessoal. Pois bem, inventam uma história fantástica. Que está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia para estocar vento. Um abraço e um beijo para vocês. Como Jair Bolsonaro chegou à presidência da República. No dia 29 de setembro, às 20 horas, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Assine a Brasil Paralelo para assistir. Só na Brasil Paralelo. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Realização Jovem Pan News Realização Jovem Pan News